Bom, então a gente começa com um pequeno atraso, nós tivemos um problema técnico aí, o Gustavo está com uma dificuldade de nos ouvir durante a transmissão, mas agora a gente conseguiu consertar, então eu já parto para a abertura desse primeiro encontro de um ciclo de conferências, um ciclo de conferências intitulado Pandemia e Limites do Capitalismo, subtítulo Debates Filosóficos sobre a Situação Atual e o Novo Normal Pós-Covid-19, eu sou a Poliana Tidre, atuo no PPG de Filosofia da Unicinos, eu faço um estágio pós-doutoral PNPD Capes e participo da comissão organizadora desse evento junto com o professor Inácio Helfer, junto com o professor Ricardo de Mello, e gostaria de falar em nome dos três que nós estamos muito contentes de poder organizar esse ciclo de conferências, apesar das circunstâncias, então é um evento online, claro, e isso exige um pouco de adaptação em relação àquilo que nós estamos acostumados a fazer fisicamente, mas nós tivemos um super apoio do PPG da Filosofia e de toda a equipe técnica da Unicinos, o que facilitou muito a tarefa de organização desse evento, então eu gostaria já de iniciar fazendo um agradecimento especial ao PPG e aos colegas da técnica, né, agradecer a Marina que nos acompanhou até agora, a Annalice e o Matheus que estão aqui com a gente fazendo essa coordenação pela plataforma do Teams, e eu tenho que agradecer também ao Diego que nos ajudou com a parte gráfica, né, foi ele que nos ajudou a colocar a máscara no Marx, entre outras coisas, né, Diego, e o Diego e o Samuel que estão também tornando possível a transmissão desse evento também pelo Facebook, então eu gostaria de agradecer a todo esse pessoal, agradecer também aos participantes, né, aqueles que já estão nos acompanhando aqui na plataforma, que se inscreveram, também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, aos conferencistas, pelo Aceite, né, aos conferencistas de hoje, também da semana que vem, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Ricardo, que é o coordenador do GT Marx e a tradição dialética da ANCOF, que topou participar como organizador desse evento e foi o grande responsável por articular os conferencistas para esses dois encontros. Bom, é isso, né, ao PPG da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também, que é o PPG do qual o professor Ricardo faz parte, o GT da ANCOF, Marx e a tradição dialética, e aos nossos respectivos grupos de pesquisa, filosofia política, normatividade dialética daqui, e o grupo de pesquisa, Marx e a filosofia política. Bom, antes de iniciar ainda, eu acho que é importante eu ressaltar algumas questões técnicas, em especial para os alunos participantes, então esse é um evento que ele é constituído por dois encontros, nós temos um encontro de hoje e da semana que vem, no dia 8 do 7, já lembrando a todo mundo, né, para marcar na agenda, para se inscrever para o próximo encontro. Esses são encontros com certificado para os inscritos, então se tem gente que está aqui e ainda não fez as inscrições, ou que está acompanhando pelo Facebook, pode fazer, basta acessar o evento pelo Teams e preencher um formulário disponível aqui na própria plataforma. Quem acessa o evento pelo Teams também pode colocar questões aos conferencistas, né, questões por escrito, e para isso é só clicar no lado direito da tela, tem um simbolozinho de ponto de interrogação na seção PIR, perguntas e respostas, então vocês podem enviar as questões e a gente vai estar colocando elas, na medida do possível, depois das conferências. Bom, eu acho que ainda antes de fazer a apresentação da mesa, eu gostaria, com todas as palavras, de contar um pouquinho de onde surgiu essa ideia, né, de a gente organizar esse ciclo de conferências e de falar também o quão importante é para nós fazer esse encontro de hoje para análise da situação a partir de uma perspectiva marxiana e de perspectivas marxistas. Então, vocês já tiveram a oportunidade de ler a proposta na apresentação do encontro, né, pelo Facebook, pela página institucional Domicinos, e a proposta do evento, ela é motivada por uma constatação de que atualmente nós vivemos uma série de contradições, né, nós vivemos cercados de contradições, então nós dispomos, por um lado, das forças produtivas de inúmeros recursos técnicos e científicos que permitiriam ou garantiriam a satisfação das necessidades humanas, sejam elas do estômago ou da fantasia, como Marx fala já no início do Capital, né, mas ao mesmo tempo que se constata o que nós observamos e que essa situação pandêmica só acaba escancarando, é uma incapacidade desse modo de produção capitalista de se utilizar de maneira eficaz desses recursos disponíveis para suprir justamente essas necessidades existentes, né. Então, o que nós gostaríamos de abordar aqui durante esse ciclo de conferências, se foi isso que nos motivou a organizar essa atividade, é a questão de que o capitalismo implica ou ele é caracterizado por uma lógica, por um movimento que não tem como objetivo a satisfação das necessidades humanas, né, a produção do valor de uso, no vocabulário propriamente marxiano, mas sim a produção pura e simples de valor e sua valorização. Então, desde as análises de Marx, do capitalismo, foi possível de se revelar, sem se cair no moralismo, que nós vivemos em uma organização econômica, social, cujo fim não é a consideração pela vida, não é a consideração pela saúde, pela dignidade humanas, mas sim a acumulação do capital. E isso se constata tanto nas dificuldades que nós enfrentamos atualmente em relação à saúde, quando nós vemos que uma grande parte da população mundial não tem ou tem pouco acesso, né, um acesso muito precário à saúde, com pouca possibilidade de se cuidar de maneira adequada, mas nós também constatamos isso através dos grandes ataques que têm sido feitos aos trabalhadores, com os problemas que enfrentamos atualmente de desemprego, dumping salarial, precarização das relações de trabalho. Então, a grande questão que nós queremos abordar nesse ciclo de palestras que nós estamos organizando é finalmente em que medida que o capitalismo e o modo de produção capitalista, eles têm uma relação necessária com todas essas contradições. E hoje à noite, para abordar essa questão, nós contamos então com a participação de uma mesa que é composta por três colegas, o Gustavo e o Fabiano, que vão fazer as conferências, o professor debatedor, o professor Ricardo. Eu vou passar a palavra primeiro ao Gustavo, ele vai ter de 30 a 40 minutos de fala, em seguida nós temos o Fabiano, e depois o professor Ricardo vai intervir então como debatedor para iniciar as discussões. Em seguida, eu e o Ricardo, nós vamos nos dividir aqui para transmitir as questões dos participantes, de quem está assistindo, para os conferencistas. Então, é isso, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Gustavo, vou pedir para ele fazer uma curta apresentação antes de começar, para se apresentar, dizer em que universidade ele está, e é isso, ele está com um probleminha de áudio, mas acredito que ele esteja nos escutando agora. Então, é isso aí, Gustavo, eu passo a palavra para você, o Gustavo vai fazer uma conferência intitulada É o Coronavírus, o real inimigo que nos ameaça? Isso aí, Gustavo. Primeiro, queria dar boa noite, agradecer enormemente o convite feito pelo GT Marx e a tradição dialética da ANPOF, o Programa de Pós-Vividuação em Filosofia da Unislinos, o Grupo de Pesquisa Marx e Filosofia, saudar o evento que está sendo realizado, que eu considero que é de absoluta e extrema importância nesse momento que nós estamos vivendo, porque, mais do que nunca, várias características do tipo de sociedade que a gente tem estão sendo confrontadas à luz dos eventos mais recentes. Então, me apresentando, para quem não conhece, meu nome é Gustavo Machado, eu sou doutorando em Filosofia Política pelo FMG, fiz o meu mestrado na mesma universidade, sempre pesquisando Marx, o tema do meu mestrado foi Marx e a História, o problema das particularidades nacionais, que resultou na publicação de um livro a respeito do tema, e atualmente estou investigando o capital de Marx para pensar um pouco as relações entre Marx e a filosofia. E também trabalho no ILAES, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que é um instituto que existe há quase 20 anos e que trabalha fazendo assessoria econômica a organizações de trabalhadores, para sempre mostrar, através de estudos econômicos, de cursos de formação, a outra realidade que se encontra por trás dos números das empresas e daquilo que normalmente é noticiado nos meios de comunicação, e mostrar um outro lado, procurar mostrar as relações sociais que estão por trás desses números. Então, a minha apresentação, que tem esse título, Se é o Coronavírus, o Real Problema que nos Ameaça, eu vou procurar vincular um pouco a atividade que eu realizo, tanto na minha pesquisa, de uma natureza mais teórica e conceitual sobre o capital, quanto a, digamos, uma certa... a utilização que eu faço desses estudos, no interior do ILAES, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, tendo em vista, fazer com que os trabalhadores tenham maior consciência dessas relações que se encontram por trás daquilo que a gente vê todos os dias, e que nem sempre está muito claro. Então, a ideia vai por aí. Depois, quem quiser conferir, inclusive, o material, a minha palestra, parte dela, ela já está presente numa revista que o ILAESI publicou agora, há dois meses atrás, sobre o coronavírus. Está disponível gratuitamente, em PDF, no site do ILAESI, que é ilaeze.org.br, depois posso deixar a referência com todos que estão nos assistindo. Lá tem não apenas o meu artigo, mas um conjunto de outros que têm por objetivo fazer uma análise de fundo sobre o coronavírus, não tanto a análise dos números, que nós vemos todos os dias, mas uma análise de fundo a respeito do problema. Então, uma vez mais, eu agradeço ao convite e também a todos que estão nos assistindo a esse tema, que eu acho que é tão importante nesse momento, porque me parece que a epidemia do coronavírus, ela escancara os limites exatamente do tipo de sociedade que a gente tem no mundo, em particular no Brasil, devido a sua total incapacidade de lidar com problemas como é essa pandemia. E eu vou procurar mostrar aqui que essa incapacidade não é só a incapacidade desse ou daquele governo, dessa ou daquela empresa, dessa ou daquela instituição, mas que está incrustada na forma de organização social mesmo que a gente vive, que é a forma de sociedade capitalista. Eu queria chamar a atenção no começo que essa não é, evidentemente, a primeira epidemia que houve na história da humanidade, nós já tivemos muitas outras, nós não sabemos ainda os motivos específicos que levaram a essa epidemia acontecer, para saber o impacto que tem ou não da forma de sociedade pela ter surgido, mas o fato é que não é a primeira e provavelmente outras surgirão. Então, o título da palestra tem um pouco de um objetivo de provocar para que a gente possa pensar mais a fundo os problemas sociais que estão por trás das formas que a gente tem de lidar com essa epidemia. A gente viveu, ao longo da história, inúmeras formas de organização social, muito diversas entre si, todas muito particulares, mas que normalmente a capacidade produtiva humana nas formas de sociedade anteriores ao capitalismo, elas ficavam bem ali, digamos assim, na média da sobrevivência. Na verdade, a expectativa de vida que nós tínhamos na grande maioria das situações, dessas formas anteriores, ela raramente ultrapassava 45 anos de idade. Então, o que nos choca diante dessa pandemia, nesse momento, não é a pandemia em si, não é o fato dela ter existido e da gente ter que tomar medidas. O que nos choca é que nós tivemos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, um desenvolvimento enorme da capacidade produtiva humana, extraordinário, uma coisa inimaginável. No entanto, todo esse desenvolvimento, todo esse desenvolvimento técnico, toda essa produtividade, ela não pode ser usada, ela não tem condições, em função dos entraves que a forma social coloca, de ser usada, por exemplo, para criar alternativas diante de uma situação como é essa pandemia. Eu vou materializar isso aqui com alguns dados para a gente ter uma ideia do que estamos falando, ok? Hoje, o Laese edita uma revista, que é um anuário, que chama Trabalho e Exploração, onde nós calculamos uma base de dados com mais de 500 empresas, olhando os relatórios em fontes primárias. E um dos itens que nós calculamos aqui, fazemos, inclusive, ranqueamentos, é a respeito da produtividade do trabalho. Por produtividade do trabalho aqui, nós calculamos em termos de valor nominal, em reais, para saber o quanto cada trabalhador produz, o quanto ele adiciona de valor no ciclo de produção que ele está inserido, descontando todos os custos que existem, com maquinaria, insumos e tudo. E as primeiras empresas que estão aqui nesses ranks, todas elas, um trabalhador, em média, produz anualmente mais de 2 milhões de reais. E a gente desce para baixo, tem 1 milhão de reais, 800 mil reais. Para a gente ter uma ideia, uma empresa do setor automobilístico, como a Hyundai, como a General Motors, ou qualquer uma outra, nós também temos esses cálculos, os estudos que nós fizemos pelo Ilaer, você tem uma produtividade física no setor de montagem de automóveis, que dá a 50, 70 automóveis por ano, por trabalhador. Ou seja, a montadora monta 50, 70 automóveis por ano, por trabalhador. Uma quantidade de riqueza estondosa. Agora, o que é chocante, é que apesar dessa produtividade absurda, apesar do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento dessa força produtiva do trabalho, ela não se converte em força produtiva social. Ou seja, nós não conseguimos utilizar essa enorme capacidade em função dos nossos interesses, em função dos interesses do conjunto da população, do conjunto dos trabalhadores. Então, diante de uma situação dessa, como a pandemia, nós poderíamos pensar, a situação não é tão imprevista como nós poderíamos pensar à primeira vista. Na verdade, inúmeros e inúmeros pesquisadores da área vieram à tona no último período mostrar vários estudos, que foram, inclusive, publicados pelo OMS, que já sinalizavam a possibilidade de epidemias como essa. Portanto, nenhuma medida foi tomada. E por que nenhuma medida foi tomada? Porque, diante do capitalismo, não tem jeito. O capitalismo é averso, literalmente, a todo tipo de planejamento. Não é possível planejar as coisas dentro do capitalismo, exceto dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria ressaltar na reflexão de todos que estão nos escutando. É um tipo de sociedade que, dentro do local de trabalho, aí sim rege a ciência, a técnica, o planejamento, a divisão. Agora, entre as empresas, quem regula tudo é um ente impessoal chamado mercado, do qual nenhum ser humano tem controle. E, pelo contrário, o ser humano atua em função desse mercado. Nós podemos pensar isso, por exemplo, materializar isso nas palavras, por exemplo, ditas e reditas, inúmeras vezes, pelo presidente da República, no Brasil, de que nós temos que salvar a economia. Ou seja, tem que aceitar que pessoas vão morrer para salvar a economia. Mas, se pensarmos bem, o que é essa a economia que ele se chama? Em última instância, em termos abstratos, o que é economia, se não pessoas que trabalham, produzem, trocam e distribuem a riqueza? O problema é que, no capitalismo, as pessoas não têm controle dessa distribuição, desse consumo das mercadorias que é feito por esse ente impessoal que se chama mercado, que eu vou querer fazer abaixo, algumas considerações, depois materializando com alguns exemplos concretos. Então, uma das principais características do mercado, e aí a gente já pode vincular o título mais geral da palestra, que são os limites do capitalismo, uma das principais características é que aqui só produz aquilo que você consegue realizar. Então, você só produz aquilo que pode ser vendido. e esse que você consegue realizar não está vinculado unicamente às necessidades que as pessoas têm, mas ao poder de compra que elas têm. Então, o capitalismo não faz planejamento nem a médio, nem a longo e sequer a curto prazo, porque a única intenção, o único fator regulador que tem desse processo é a acumulação de capital pelas empresas individuais. E, mas pior, elas são obrigadas a seguir essa lógica, porque senão as falências estão aí, a disputa pelas taxas de lucro entre as empresas que estão colocadas, elas são obrigadas a fazer um circuito buscando acumular, acumular, acumular capital e para acumular capital você não estoca a mercadoria, você não planeja, você produz para vender no período mais curto possível, produz para vender no período mais curto possível. Então, eu queria chamar a atenção aqui de uma primeira característica que é o capital que é acumulado no capitalismo, ele procura se realizar na forma mais rápida possível, e quando ele se acumula, ele se acumula na forma de dinheiro e de títulos de valor das mais distintas formas possíveis, só que esse dinheiro e esses títulos de valor, eles só possuem valor de fato quando eles são capazes de pôr de novo esse sistema para circular. O que aconteceu com as bolsas de valores no início da crise do coronavírus? Despencaram. Por que elas despencaram? Porque na medida que você teve que paralisar uma parte enorme da economia, uma parte enorme das empresas, da fábrica, das produções, essas empresas passaram a não produzir. Então aqueles títulos de valor, as ações, por exemplo, que representam o título de propriedade sobre aquela empresa se desvalorizaram porque elas estavam paradas e não podiam produzir. Não adiantava de nada bilhões acumulados sobre as mais distintas formas se esses bilhões não eram capazes de pôr a máquina para rodar de novo. Isso produziu um efeito muito interessante porque nessa sociedade que nós vivemos a gente tende a atribuir um valor mágico ao dinheiro. A gente tende a ver no dinheiro a riqueza, a gente já tende a ver no dinheiro o valor porque afinal o dinheiro é esse mediador universal que permite a gente ter acesso às relações sociais. Quando a gente paralisa as coisas agora diante da epidemia a gente percebe que de repente tem problema de abastecimento em vários países porque a produção foi paralisada em função da pandemia. A gente percebe que por trás desse dinheiro você tem uma produção enorme de mercadorias e em última instância você tem suor, você tem sangue das pessoas que produzem toda essa massa de mercadorias e todo aquele dinheiro paralisado ele não se mostra capaz de fazer nada. Então uma situação interessante por exemplo um dos estudos que a gente fez no nosso instituto envolvendo a Embraer que é uma das maiores maiores empresas de grande tecnologia que resta no Brasil concediada no Brasil que não é uma multinacional a empresa evidentemente com essas medidas provisórias do governo e tudo mais que permitia reduções salariais de 40, 50, 70% durante a paralisação nós fizemos um estudo e mostramos que o caixa da empresa ele era de nada mais nada menos do que 11,2 bilhões de reais e toda massa salarial anual da Embraer era de 3,1 bilhão de reais ou seja o caixa que a Embraer tinha ele era possível de se pagar o salário de todos os trabalhadores da empresa por 3 anos e meio agora qual que é a lógica que regula o capital e significa que a Embraer ia aceitar pagar os salários por 3 meses por 4 meses não porque dentro do circuito de acumulação do capital tem um bom caixa é um fator decisivo para a empresa se manter valorizada no mercado ou seja os interesses dos quase 20 mil trabalhadores que compõem a empresa uma massa deles inclusive trabalham altamente qualificado que envolvem uma empresa que faz aviões e tudo mais tudo isso não era motor de absolutamente nada embora todos esses trabalhadores são quem produzem técnicas cientificamente todos os aviões que a Embraer lança no mercado agora toda essa massa não servia absolutamente de pessoas não poderia ser atendida absolutamente de nenhuma forma porque esses 11 bilhões que a Embraer tinha eles estavam todos eles destinados a manter o caixa gordo da empresa para que a empresa tenha uma boa avaliação no mercado e dessa forma ela possa manter suas ações valorizadas possa manter os acionistas satisfeitos então uma luta de morte porque a empresa não podia pagar salários de 4 meses de um caixa que tinha permitido pagar por 3 anos e meio então para materializar um desses aspectos os estoques nesse tipo de sociedade eles são mantidos no mínimo porque aqui não há planejamento nenhum então o estoque aqui ele tem um único objetivo o estoque é simplesmente para garantir a circulação do mercadorias atender a demanda imediata do mercado então o estoque aqui não visa garantias a médio a longo prazo não se vira visa prevenir de segunda eventualidade nem nada disso porque mercadoria parada significa desvalorização da mercadoria para o capitalista a mercadoria tem que circular o mais rápido possível de preferência em uma velocidade infinita potencialmente infinita porque quanto mais rápido ela se realizar mais rápido ele consegue o retorno do capital que é armazenado na forma de dinheiro novamente dos vários tipos de títulos valores que existem então os estoques são mantidos no mínimo possível só para garantir que quando o mercado demanda você pode fornecer o mercado demanda você pode fornecer então essa sociedade não tem garantia mínima sequer de estoque de mercadoria e a lógica interna do capitalismo exige isso não é uma escolha desse ou daquele capitalista individual outro aspecto absolutamente fundamental que nós podemos ver isso é os próprios sistemas de saúde de educação e etc aqui com a ênfase especial no sistema de saúde porque nenhum deles são feitos aí você pode pessoa pode pensar não nesse caso é para garantir uma educação é para garantir saúde para o conjunto da população na verdade os sistemas de saúde público ou não ou de educação pública ou não eles existem para garantir que a sociedade seja capaz de fornecer e de manter a força de trabalho existente dentro da sociedade o sistema de saúde não existe tendo em vista a melhoria das condições de vida da pessoa mas para não fazer com que cada adoecimento a pessoa tenha que ficar meses sem poder trabalhar é para garantir unicamente a oferta dessa mercadoria que é a força de trabalho então todos esses sistemas de educação se mantém no nível que é o mínimo exigido para que você consiga fornecer mão de obra com as qualificações que o mercado demanda em certo lugar não sem razão um país um Brasil que hoje não é mais um polo de produção tecnológica a ciência a universidade cada vez mais atacada porque o capital demanda menos isso a saúde tem essa péssima qualidade mas para garantir unicamente que as pessoas que estão trabalhando tenham qualquer probleminha possam se tratar o sistema de saúde não visa atender pandemias não visa se atender epidemias e nunca vai visar no interior do capitalismo porque eles vão gastar o mínimo possível porque o valor que vai para o estado é o valor que é retirado de toda essa produção de mercadorias pela via dos impostos o sistema é tão atroz que uma das coisas que é trago que nós trazemos aqui no anuário do Ilaes é inclusive um recálculo da situação do Brasil com relação ao chamado número de desemprego que esse número falacioso que é anunciado que as coisas não batem nesse número porque eles falam que o Brasil tem 12, 13 milhões de pessoas desempregadas acontece que o Brasil tem 60 milhões de pessoas no trabalho formal isso aí nós temos um número preciso porque através da RAIS que é uma ferramenta do Ministério do Trabalho nós temos toda a base de dados das pessoas que estão no trabalho formal seletistas ou estatutários no país então nós temos 130 milhões de pessoas aptas a trabalhar no Brasil mas nós temos 60 no mercado formal então como são 12 o número desempregado essa conta não bate porque eles calculam o índice do desemprego baseado em quem procurou emprego nas quatro últimas semanas então nós baseando no próprio número do IBGE nós do Ilaes fizemos os recalculos apresentamos os critérios e mostramos que o Brasil hoje tem cerca de 50 milhões de pessoas em idade para trabalhar e que não trabalham pelo motivo que for e nós temos 33 milhões de pessoas em subempregos inclusive a maioria deles depende de circulação de pessoas na rua porque a maioria dos subempregos está ligada ao comércio feito de maneira informal ao pequeno comércio feito de maneira informal nas ruas nas esquinas e tudo mais então essa sociedade que produz aquela técnica exorbitante onde um trabalhador produz em média numa montadora de automóveis 70 veículos no ano essa sociedade ela mantém uma classe trabalhadora empregada que é simplesmente suficiente para fazer esse mecanismo rodar nos próximos no próximo no próximo ciclo e não interessa se do lado tiver como no Brasil nós temos hoje 80 milhões de pessoas ou no subemprego as 33 que eu falei ou pessoas sem emprego e pior essa massa inteira de pessoas que está fora do mercado de trabalho ou está no subemprego ela ainda forma um exército industrial de reserva que pressiona os salários para baixo o tempo todo o tempo todo então veja a situação com que nós nos deparamos com a pandemia nós nos deparamos com a pandemia numa situação onde você tem uma massa de 80 milhões de pessoas subempregadas ou sem emprego e as subempregadas que dependem de circulação de pessoas e nós temos empresas que por mais que acumulem milhões elas são regidas por uma lógica que ela só pode destinar uma fatia do que é produzido aos trabalhadores que na verdade é quem produz tudo só pode destinar essa fatia se você continua a produzir a produzir a produzir a produzir então essa pandemia ela coloca nesse momento ela escancara sobre todos os aspectos imagináveis toda a incapacidade que a nossa sociedade tem de lidar de maneira consciente com a riqueza que ela já é capaz de produzir criando essa contradição absolutamente maluca que a contradição de nós termos hoje uma capacidade para lidar com a pandemia dessa de maneira absolutamente tranquila temos uma capacidade produtiva para isso mas a forma de organização social não permite que isso aconteça porque aqui a produtividade ela não serve as pessoas as pessoas é que servem a produtividade é como diz o presidente o que importa é a economia mas essa economia é um ente é quase um ente abstrato um Deus que independe das pessoas das suas necessidades e da satisfação das suas necessidades pelo contrário as pessoas devem sacrificar as suas necessidades a satisfação das suas necessidades a economia considerada nesse sentido absolutamente genérico esse capital para se acumular ele necessita de movimento 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 ele detesta o repouso então é um capital que é reinvestido para se obter mais capital que é reinvestido para se obter mais capital e que toda reserva que existe é na forma de algum título de valor que só tem título de valor se as coisas continuarem circulando né então nesse quadro nessa situação não é possível ter nenhum planejamento nem a curto nem a médio prazo porque uma vez que você para a economia o que você tem uma massa de títulos de valor puramente que tem que ser colocada a produção em movimento para que você tenha títulos de valor novamente então eu penso que não existe algo mais nítido do que essa situação coloca os limites dessa forma de sociedade que a gente vive é uma dinâmica literalmente enlouquecida onde você tem que desacelerar temporariamente a atuação do que eu costumo falar que é o único Deus que o capitalismo reconhece que é o mercado e se esse Deus paralisa todo o resto ele entra em colapso as mercadorias aquelas que diretamente associadas à prevenção de doença desaparecem em questão de dias das prateleiras você vê que não há dinheiro algum que possa comprá-la e você vê onde é que está a origem onde é que está de fato a fonte de todos esses títulos mágicos de valores que o dinheiro representa nessa situação que o dinheiro perde o seu poder aparentemente mágico as fábricas e os transportes paralisados começam a ameaçar a circulação dos produtos que envolvem as necessidades básicas e tudo que é sólido se desmancha do ar isso nos faz refletir será que essa é a única forma de sociedade que pode existir será que não existe possibilidade a única sociedade que existe a única que é plausível é essa baseada no mercado pessoal que regula tudo que rege tudo alheia as necessidades humanas alheia as necessidades do conjunto da população e se nós analisarmos para a história nós vamos ver que as formas de sociedade mudaram o tempo inteiro que elas se transformaram o tempo inteiro só que o nosso período de vida ele é tão curto de certa forma que nós nos acostumamos com essa forma de sociedade nós acreditamos que ela é a única que existe nós naturalizamos essas formas por mais insanas que elas sejam e no fundo é uma forma insana porque é uma forma que você concilia a máxima capacidade humana com a sua máxima impotência porque a forma de organização social com que nós manuseamos com que nós produzimos que nós distribuímos as coisas deixa todos os seres humanos impotentes para lidar com toda e qualquer situação então vejamos o que deveria acontecer numa sociedade que se produz cada vez mais que a produtividade cada vez maior ora que nós tivéssemos a possibilidade por exemplo de trabalhar menos tempo e de obter mais recursos seria o óbvio em relação a isso o exemplo que eu dei no início se nós pegássemos a produtividade da indústria automobilística no início dos anos 70 uma montadora fazia em média sete veículos por trabalhador hoje isso já está entre 50 e 70 então qual que era o resultado digamos assim mais óbvio que deveria existir ora que mais pessoas poderiam ter acesso a esse recurso que você poderia trabalhar menos e produzir mais ok só que não essa sociedade é tão maluca que ela deixa no Brasil 80 milhões de pessoas fora da produção fora do mercado sem exerter nenhuma função que tem que fazer bico que tem que viver de migalhas oferecidas pelo governo federal 80 milhões de pessoas que poderiam estar produzindo e por outro lado ela deixa as outras 60 que estão no mercado formal de trabalho atoladas tendo que trabalhar cada vez mais com os direitos sendo cada vez mais cortados e quanto mais cresce essa massa de desempregados quanto mais cresce o exército industrial de reserva mais pressiona o conjunto das pessoas que estão trabalhando para abrir mão de direitos trabalhistas específicos para abrir mão de possibilidade de mero reajuste salarial que vai repor o período anterior para abrir mão de qualquer tipo de garantia de qualquer tipo de insegurança então veja nós vivemos na sociedade que para 95% da população é insegurança permanente e diante da crise como a pandemia do coronavírus deixa o conjunto da população de mãos atadas tendo que escolher entre a economia que é todos e ninguém ao mesmo tempo por um lado ou então tendo que escolher a respeito das pessoas sem ter a produção que permita essas pessoas satisfazer as suas necessidades durante o momento de paralisação então o título da palestra que é o coronavírus o real problema que nos ameaça não nega o problema do coronavírus não tem nenhuma intenção de negar o coronavírus que é um problema que tem que ser combatido que exige sim medidas restritivas mas um chamado a reflexão de como a nossa sociedade essa forma de organização social capitalista é totalmente incapaz de lidar com essa situação e mais ainda se a gente parar para pensar o que está acontecendo aqui com o coronavírus é nada mais nada menos do que o que já acontece todos os dias só que agora a gente vê em dose ampliada porque agora com massa de pessoas que estão ameaçadas são dezenas de milhões de pessoas que estão ameaçadas e é importante dizer se é o coronavírus o problema que nos ameaça porque se ele escancara se ele coloca a olhos vistos o limite dessa forma de sociedade o absurdo que é indivíduos que vivem em função de uma coisa impessoal que é o mercado personalificada de uma forma como capital como dinheiro se mostra o absurdo disso por um lado também mostra que não vai ser nenhuma medida técnica não vai ser nenhuma medida puramente administrativa que pode resolver esse problema não tem como avançar sem colocar o dedo na ferida que é a própria forma de organização social capitalista e nesse sentido é importante mencionar que não é verdade de forma alguma que o coronavírus ameaça o capitalismo o coronavírus ameaça as pessoas o coronavírus ele não ameaça o capitalismo mas pode fazer de nossa vida um completo inferno como já está fazendo das nossas vidas um completo inferno essa crise ela certamente pode produzida pelo coronavírus levar muitas empresas a falência pode levar a várias mudanças no jogo e na disputa entre os múltiplos capitais mas no final outros capitais podem sair ainda mais fortalecidos porque podem engolir as empresas que desapareceram podem sair empresas ainda mais centralizadas que detêm uma fatia de mercado ainda mais alta então eu queria chamar atenção para mais alguns aspectos já caminhando aqui para a conclusão dessa primeira parte da palestra por exemplo o assessor da Casa Branca que é o Lark Kudlow ele falou recentemente que os Estados Unidos podem evitar uma recessão com a pandemia do coronavírus se o impacto for global na economia então a luta do capital a competição é relativa entre os múltiplos capitais então os Estados Unidos estão falando olha o problema é se a pandemia atingir só aqui mas se ela atingir o mundo inteiro está de boa porque nossas empresas estarão mais bem posicionadas para sair com um grau ainda maior de centralização de capital após a pandemia então ele diz olha o problema é que nós queremos que o mundo empate o mundo por igual nesse sentido os Estados Unidos não tem por que se preocupar porque ele não vai sair enfraquecido isso acontece num momento particularmente crítico porque nós estamos vivendo hoje não vou entrar aqui em detalhes também temos elaborações dentro do nosso instituto a esse respeito mas o salto muito significativo em uma revolução tecnológica nisso que se chama algumas pessoas chamam de indústria 4.0 não vem ao caso a pertinência do nome ou não mas mais uma revolução técnica que tende a ser ainda mais centralizadora só para a gente ter uma ideia hoje as novas montadoras de automóveis que são montadas no Brasil por exemplo antes você tinha uma montadora e você tinha 15, 20, 30, 50 empresas fornecedoras na região para atuar em cima simplesmente para fornecer material para aquela montadora de automóveis agora você tem unidades centralizadas onde todos os fornecedores estão dentro da mesma matriz e onde exige um processo automatizado que dá conta não só da montagem mas também de todo o processo de autopeças e de fornecimento isso que se dá hoje na aviação você já tem estudos que mostram que isso está se reproduzindo na indústria de calçados na indústria de vestes em inúmeros setores de tecnologia e curiosamente essa é a contradição mais aberrante desse tipo de sociedade é que o desenvolvimento técnico que é algo que a gente deveria saudar isso ia nos permitir viver melhor com menos tempo de trabalho e tudo mais ela significa simplesmente tochar ainda mais a situação da classe trabalhadora ou seja uma menor porção do trabalho formal de trabalho ativo redução salarial porque ao contrário do que se diz essas evoluções técnicas na verdade fazem com que a maioria das funções do trabalho sejam cada vez menos qualificadas menos passíveis de qualificação e o coronavírus ele tende a acelerar esse processo em dose ampliada então coisas que nós veríamos provavelmente em 5, 10 anos um processo de centralização de capital que poderia durar 5, 10 anos com a crise agora ele é acelerado em dose máxima porque as empresas mais frágeis já tendem a sucumbir muito mais rapidamente depois desse processo já tendem a ser abraçadas pelas outras empresas com todos esses novos processos já em desenvolvimento e a gente entrar no período agora do capitalismo marcado por um grau de exploração do trabalho muito maior do que a gente viveu no período anterior mas isso pode dar uma lição mostrar a necessidade que os trabalhadores têm não apenas de produzir a riqueza que eles já produzem mas de participar aí sim de uma forma de sociedade onde as coisas sejam planejadas e distribuídas de modo consciente daqueles que produzem através dos seus próprios organismos através das suas próprias formas as pessoas querem convencer que os trabalhadores não são capazes de fazer isso eles já fazem todo o processo técnico ele já faz todo o processo produtivo mas a distribuição da riqueza não aí é só um mercado em pessoal a gente está vendo diante do coronavírus os limites que ele é a aberração e a insanidade que é uma forma produtiva onde a gente submete a distribuição de tudo que a gente produz a um ente que nós não controlamos e que nos controla que nós não dominamos mas nos domina a quem nós servimos como se fosse um deus então esses são os elementos não quero extrapolar o tempo que me foi passado que eu queria colocar destaco e chamo a atenção aí uma vez mais um pouco do que eu falei aqui com mais envolvimentos estão na revista sobre o coronavírus que foi publicado pelo ILAES pelo Instituto Latino americano de estudos socioeconômicos bem como análises de inúmeros outros vínculos que existe com a atual crise do coronavírus e a situação do capitalismo no Brasil e no mundo tanto com o que se passa aqui com possibilidades de forma trabalhista carteira verde e amarela tantas coisas que nos ameaçam como o que se passa no mundo num cenário hoje onde se reconfigura um pouco a disputa pelas fatias do capital entre as nações e novas polarizações nacionais começam a surgir só que não pretendo não não extrapolar o que eu me propus a falar aqui nessa palestra e remeter à revista onde vai ter um conteúdo mais amplo e rico a respeito de todos esses temas correlatos então essa é a minha fala inicial queria agradecer uma vez mais a oportunidade a todas as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que apesar das dificuldades técnicas que a gente está tendo na verdade eu estou eu estou aqui acompanhando com alguns intermediários para acompanhar o evento mas eu espero conseguir continuar participando estou à disposição para responder qualquer pergunta fazer qualquer tipo de comentário mesmo detalhar qualquer um desses aspectos que foram mencionados aqui de forma ampla na minha fala inicial então mais uma vez obrigado e uma boa palestra conferências a todos que estão por vir todos que estão nos escutando então queria agradecer ao Gustavo mais uma vez pela excelente comunicação agradecer a participação realmente a gente teve um problema técnico mas agora está dando certo a gente está intermediando e queria reforçar que o pessoal pode colocar pergunta pelo Teams então aqueles que estão nos acompanhando pelo Teams eles podem colocar suas questões pelo chat do lado direito da tela no símbolozinho de ponto de interrogação na sessão PIR perguntas e respostas vocês podem colocar suas questões já agora se vocês quiserem reagindo a conferência a fala do Gustavo e aí após a fala do Fabiano que vai vir agora e a intervenção do professor Ricardo como debatedor a gente coloca as questões reunidas aqui no chat então diretamente para os conferencistas então agora sim eu passo a palavra ao Fabiano o Fabiano que é o nosso colega economista eu vou pedir para ele também fazer uma curta apresentação o Fabiano antes de iniciar sua conferência e a conferência é intitulada a China no mundo pós-covid-19 observações a partir do complexo soja-carne Brasil-China isso aí Fabiano Alô está funcionando você está me ouvindo sim ótimo boa noite a todos tanto ao pessoal da organização como a plateia virtual fico muito lisonjeado de ter sido convidado agradeço ao professor Ricardo ao GT Marx também a gente não se conhecia mas eu acho que o Ricardo ficou sabendo de mim por causa do professor Joacir da UFRN que é amigo meu especialista em economia do Nordeste agricultura no Nordeste marxista também que também conhece o meu trabalho por causa do que a gente estudou junto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu sou paranaense na verdade e estudei fiz mestrado doutorado no Rio Grande do Sul depois a vida acabou me levando para vários outros lugares hoje estou no Rio de Janeiro eu sou economista depois fiz mestrado doutorado em desenvolvimento rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e morei depois fiz um pós-doutorado na China mesmo durante o doutorado também tive na China durante seis meses agora esse ano passado fiz um pós-doutorado lá também e agora retorno ao Brasil aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro a minha trajetória de pesquisa é marcada pelo tema da agricultura inicialmente tema de agricultura familiar na região de onde eu sou do sudeste do Paraná e depois eu fui ampliando esse tema para sistema agroalimentar e a economia política da agricultura e da alimentação em nível internacional em perspectiva comparada tenho trabalhado sobretudo com a China e o Brasil mas também os outros BRICS Rússia Índia África do Sul que enfim existia alguma alguma pretensão de que esses países fossem se tornar novos polos econômicos e de poder no mundo hoje não sei mais se os BRICS em si a China e a Rússia com certeza os outros não sei o Brasil com certeza ficou para trás nesse processo ou tem ficado talvez ainda tenha alguma chance no futuro se for não ser mais positivo se melhorar alguma coisa no futuro mas vou ir direto ao assunto a minha palestra intitula-se a China no mundo pós-covid-19 observações a partir do complexo soja-carna-brasil-China eu vou tentar focar mais na primeira parte do título na China e fazer algumas observações mesmo sobre o Brasil ao final divido a minha palestra em três pontos principais um é muito dar um sobrevoo muito rápido sobre a trajetória da China sobre a história da China para entender como como que esse país chegou hoje chega hoje a ser candidato a nova potência hegemônica no mundo como de um país pobre e semicolonial até início do século XX chega em menos de um século em setenta e poucos anos a se tornar a segunda maior potência do mundo depois eu vou focar nos desafios da contemporaneidade mesmo a China no período contemporâneo vamos dizer nos últimos dez quinze anos bem em particular o momento atual meio que me perguntando quais seriam as possibilidades da China como uma nova potência hegemônica no mundo e por fim vou tentar analisar um pouco como o Brasil se inseriria se inseriria nesse cenário a partir do meu tema particular de pesquisa que é agricultura e alimentação que é também a principal forma através do qual o Brasil tem se relacionado com a China então muito rapidamente assim vou entrar na primeira parte de contextualização histórica eu vou mais ou menos situar a história política da China a partir das suas mudanças na liderança política aspectos internacionais e a economia agrária como se insere nisso aí muito rapidamente dá para dá para dividir a história moderna da China em basicamente três ou quatro grandes grandes períodos a China era chegou a um estágio vamos dizer assim semicolonial ao final do século XIX com os tratados desiguais com a Inglaterra depois a guerra do ópio que aconteceu em 1840 1850 durou mais de 20 anos depois disso em 1911 cai o sistema dinástico que durou mais de 3 mil anos que existia mais de 3 mil anos e a China se torna uma república mas o país não se estabiliza demora basicamente 40 anos de guerra civil e uma sistema um caos interno que vai só vai acabar depois da segunda guerra mundial quando o partido comunista e o partido nacionalista ambos apoiados pelo partido bolchevique conseguem expulsar o imperialismo japonês e se constituir como e aí entra uma guerra civil entre eles que no fim das contas acaba com a vitória do partido comunista expulsão do partido comitã que é o partido nacionalista para Taiwan e inicia uma nova era na China chamada China moderna a república popular da China China comunista esse é o digamos o primeiro período a China comunista é o primeiro período que eu estou me referindo que vai de 1949 a 1978 sobre a liderança de Mao Zedong o socialismo chinês original é basicamente um socialismo rural porque o país era basicamente rural 90% da população vivia no campo inicialmente teve um processo de reforma agrária e organização de um campesinato individual nos primeiros anos da revolução mas logo depois a China entrou em parceria com a União Soviética e teve um talvez o maior processo de transferência de tecnologia da história da humanidade com grandes muitas plantas industriais instaladas e meio que a União Soviética colocou algumas algumas alguns requerimentos e entre eles tinha um tipo de política de coletivização da agricultura então se formou as chamadas comunas rurais que foram talvez a instituição mais típica do socialismo chinês da era mal depois de teve uma eu não vou entrar em muitos detalhes a gente pode entrar analisar depois se vocês estiverem assim quiserem teve um processo muito traumático foi a grande fome no final dos anos 50 que a China se recuperou mas não sem vários problemas e depois no final dos anos 60 e dos anos 70 teve a revolução cultural e a morte do Mao Zedong em 76 que abriu o caminho para uma nova liderança mas não sem antes a partir em 74 ter uma virada geopolítica quando a China se 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 dissocia ou se distancia da União Soviética e passa a se aproximar dos Estados Unidos isso gera um giro de 180 graus na geopolítica mundial esse processo acontece concomitante a ascensão ou um pouco antes mas vai pavimentar o caminho para a ascensão do neoliberalismo no ocidente que a partir que na China vai ser representado não o neoliberalismo mas um processo de reformas que vai digamos coincidir na política chinesa com o início do neoliberalismo no ocidente que é a ascensão de Deng Xiaoping para o poder a partir daí começa um amplo processo de reformas que inicia na agricultura também através de várias por exemplo através de uma nova reforma agrária que torna novamente a unidade individual camponesa como a unidade básica de produção embora a terra não tenha voltado a ser propriedade privada ainda hoje a terra na China é propriedade do coletivo aí tem uma discussão de quem é o coletivo se é o estado se é o comitê de aldeia se é o partido enfim mas não é propriedade privada e a partir do final dos anos 80 tem uma em 89 na verdade acontece o chamado Massacre da Praça da Praça Celestial que nos anos seguintes inicia uma nova fase talvez que seria a mudança a morte do Deng Xiaoping em 97 e o seu sucessor é o Jiang Zeman que vai de 93 a 2003 depois tem um novo presidente um novo líder que é o Hu Jintao entre 2003 e 2013 e recentemente em 2013 quem se tornou o grande líder é o Xi Jinping que é o atual presidente da China interessante notar que o Xi Jinping é o único desde Mao e Deng que tem o seu nome inscrito na na constituição do partido como como um dos grandes ideólogos a China na constituição do partido do país que é um partido estado ele é guiado pelo pensamento de Mao Zedong pela teoria do Xi Jinping e recentemente pelo pensamento de Xi Jinping para a nova era então ele na verdade reinaugura a a liderança de um homem forte na China ele é a partir de 2017 ele se torna praticamente líder tem uma mudança na constituição que ele se torna basicamente líder vitalício então há toda uma discussão sobre isso que a gente pode abordar depois assim passando muito de sobrevoo nessa parte histórica para poder focar nas questões mais atuais eu me vou para os desafios da atualidade como se sabe a China vem desde as reformas de Xi Jinping crescendo a taxas a taxas chinesas de mais de dois dígitos só nos anos recentes a partir da crise de 2008 começou a desacelerar mas isso foi suficiente para que a China em 30, 40 anos ascendesse a um nível de renda per capita que outros países como Estados Unidos ou Inglaterra mesmo demoraram mais de 100 anos para chegar eles fizeram em 30 ou 40 a China se for usar a medida de paridade do poder de compra já é a maior economia do mundo e a questão hoje talvez a grande questão que todo mundo se pergunta e a crise do coronavírus eu acho que frisa ainda mais essa questão é justamente se a gente está vivendo um período de transição hegemônica para usar o conceito gramsciano internacional na economia política internacional há alguns sinais de que embora os Estados Unidos ainda seja a maior potência do mundo tanto por questão militar como por ser o maior poder militar do mundo incomparável e também por ter a moeda de reserva internacional que é o dólar que praticamente todo o comércio internacional os investimentos internacionais são realizados nessa moeda é possível se falar de um certo declínio ou degradação do poder americano talvez assim é uma tese essa é uma tese contestada e controvérsia mas há alguns sinais importantes por exemplo a crise de 2008 foi uma crise que basicamente que afetou o mundo inteiro mas é uma crise financeira cujo coração dela foi os Estados Unidos e depois a Europa e depois o resto do mundo o segundo sinal do declínio americano talvez seja a própria eleição do Trump porque a ideia dos Estados Unidos como a liderança como o poder hegemônico internacional sempre teve muito relacionado a sua disposição a disposição desse país em liderar e apontar os horizontes para o mundo para todo mundo para o sistema internacional a oferecer bens públicos como diz a teoria realista americana a oferecer bens públicos do sistema internacional mas a nova política do Trump de America First Make America Great Again basicamente se retira ela abdica dessa responsabilidade que os Estados Unidos historicamente teve como provedor das regras e das normas do sistema internacional para se voltar para dentro de si mesmo e agora o terceiro fator talvez que sinaliza esse declínio é a forma desastrada que só perde para o Brasil de Bolsonaro na forma de lidar com a pandemia Estados Unidos ainda é o país que mais tem mortalidade com a pandemia talvez nós ultrapassemos eles daqui uns tempos espero que enfim mas mas nesse e por outro lado a China tem se colocado como uma tem surgido como uma grande potência e historicamente a China sempre tinha uma tinha uma orientação de política externa bastante humilde vamos dizer assim eles não se colocavam como um candidato a nova grande potência inclusive o grande líder deles o Deng Xiaoping dizia que a lógica da China que o discurso da política externa chinesa devia ser esconder o brilho e manteram e manteram o perfil baixo mas isso tem mudado a partir do Xi Jinping que tem cada vez uma política mais assertiva e mais nacionalista e de e uma proposta de não vou dizer de hegemonia internacional mas de de provimento de bens públicos para utilizar o termo dos realistas americanos que eu vou entrar nisso para mais para frente mas isso coloca no cenário essa disputa digamos hegemônica se coloca no cenário absolutamente contestado controverso desafiador que inclui por exemplo a guerra comercial dos Estados Unidos e China que já vinha desde 2018 e se soma a desafios e incertezas de natureza biológica sanitária como antes da pandemia do novo coronavírus a China teve a peste suína africana que dizimou entre 20 e 40% do seu plantel de suínos e aí tem uma da agricultura como uma questão chave a China já vinha se debatendo com esse problema desde antes e aí surge o coronavírus agravando ainda mais a situação só que e aí é uma questão importante como o colega que me precedeu falou daquilo que Marx chama da anarquia do capital da dificuldade de se planejar o processo capitalista a China pelo contrário embora haja discussão se é um socialismo de mercado ou um capitalismo de Estado o fato é que qualquer que seja o nome que se dê ao sistema chinês eles têm capacidade de planejamento tem uma autora aqui do Rio de Janeiro inclusive que é uma brasileira que fala que o governo chinês tem uma enorme capacidade de gestão planejada do imprevisível e isso se mostrou muito verdadeiro no caso da pandemia eles foram foi onde se sinalizou o início do primeiro surto embora hoje está rolando notícias de que em Santa Catarina por exemplo que talvez tenha acontecido já surtos em novembro do ano passado na Espanha ainda antes mas onde foi noticiado foi na China mas eles muito logo começaram logo conseguiram controlar a situação apesar de tentativas no início de abafar de gerar bodas expiatórias e tal eles logo foram muito incisivos e contundentes e conseguiram razoavelmente controlar a situação que ainda não está totalmente sob controle mas a mortalidade num país gigante como a China é muito menor do que em qualquer outro país do mundo e a gente fala isso porque eu inclusive estava lá a minha companheira estava lá até agora em fevereiro e assistiu tudo isso de perto assim tanto o medo mas como também a eficiência deles em combater essa questão e aí tem alguns temas que surgem que eu vou só citar ou passando um é como eu já mencionei antes a postura cada vez mais nacionalista e aceitiva da China inclusive no campo da diplomacia hoje se fala dos diplomatas Wolf Warriors os guerreiros lobo que é uma diplomacia mais aceitiva e agressiva da China que é por exemplo esse último caso que se viu com o filho do Bolsonaro que fez uma declaração infeliz e totalmente fora de contexto e despropositada e foi logo atacada pelo consul chinês no Brasil isso há pouco tempo era inimaginável na diplomacia chinesa que era muito quietinha muito na sua muito protocolar e agora eles estão cada vez mais assertivos eles chamam de Wolf Warrior Diplomacy porque tem um filme chinês lá que é Wolf Warrior que é um guerreiro chinês que vai salvar o mundo e eles dão esse acabaram chamando a nova orientação diplomática com esse com o nome do filme outra questão outra grande questão dentro dessa política do Trump de Make America Great Again America First ele fala de desacoplar o termo que em inglês eles usam é decoupling de desacoplar a economia chinesa ou descasar dissociar a economia chinesa da economia americana da economia chinesa o que é praticamente impossível do ponto de vista econômico tanto porque todos os bens de consumo e partes também dos bens de capital consumidos nos Estados Unidos vêm da China e basicamente todas as grandes multinacionais americanas montam na China então embora o Trump diga que quer desacoplar a economia os seus empresários não querem então é um tema muito controverso e já tem alguns tanto do lado chinês como do lado americano falando de uma nova guerra fria mas aí também tem que ver como essa guerra fria vai acontecer porque com certeza ela não vai ser uma guerra fria de total apartheid econômico como foi ou de cooperação internacional como foi a guerra fria original entre a União Soviética e os Estados Unidos onde praticamente não existiam relações entre os dois países porque hoje a economia americana e a economia chinesa são gêmeos cianesas então é muito difícil você simplesmente agora não vamos mais nos relacionar enfim para entrar mais objetivamente no que qual é a proposta da China nesse contexto talvez vale a pena dissertar muito rapidamente sobre a iniciativa cinturão e rota Belt and Road Initiative que eles chamam em inglês ou a nova rota da seda que muitas vezes é comparada inclusive ao plano Marshall americano de reconstrução da Europa no segundo pós-guerra é utilizado às vezes como uma metáfora ou uma 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 comparação para se referir a esse projeto da China que é todavia muito maior em termos em termos de valor envolvido e de países envolvidos já tem hoje mais de 120 signatários países signatários da iniciativa cinturão e rota que é assim objetivamente uma uma um grande projeto de de construção de de infraestrutura de transporte logística comunicação fibra ótica trens e oleodutos gasodutos estradas por essencialmente pelo Eurásia pelo sudeste asiático e pelo continente eurásiano e mas também encontra cada vez mais signatários na Europa em outros inclusive na América Latina a coisa ainda está mais devagar no caso do Brasil imaginava-se que o Brasil entraria para seria o signatário da iniciativa mas enfim com a mudança de governo e tal e o alinhamento automático e tosco do governo brasileiro com os Estados Unidos isso acabou não se concretizando embora os investimentos chineses continuem vindo para o Brasil essa Belt and Road iniciativa por enquanto ela ainda é mais um projeto do que propriamente um desembolso ainda ela é uma promessa em grande medida mas ela é digamos a grande estratégia geopolítica e geoeconômica da China ela é meio que a assinatura do presidente Xi Jinping em termos de política externa e ela política externa econômica inclusive e é meio a personalificação do slogan que ele lança da ideia de sonho chinês eu não vou entrar nos detalhes operacionais dela mas daria para dizer assim só para colocar alguns números que ela visa integrar se esse projeto realmente se realizar como ele está no papel ele chegaria a integrar cerca de 65% da população mundial e um terço do PIB do mundo e com certeza reposicionaria a China como um dos atores dominantes do mundo talvez a sua motivação para além da questão de vontade de desejo de potência a grande motivação por trás disso aí é redirecionar capacidade produtiva e capital excedente sobre acumulado interno da China de absorver esse valor super acumulado internamente para as economias externas através daquilo que Lenin chamou de imperialismo de exportação de capitais de junção entre capital bancário e capital produtivo para exportar capital para o resto do mundo a ideia é redirecionar esse capital para desenvolver infraestrutura regional pela Eurásia e por outro lado do ponto de vista externo e internamente manter a produção industrial a taxas pujantes manter o desemprego em nível baixo gerar um crescimento econômico razoável pelo menos 5, 6% internamente na China e ao mesmo tempo fortalecer as regiões as relações políticas da China com o Sudeste Asiático com a Ásia Central com o Oriente Médio com a África com a Europa e eventualmente com a América Latina mas isso tem gerado tanto da parte dos países desenvolvidos sobretudo dos Estados Unidos e europeus Austrália também um certo medo de que eles veem essa posição hegemônica ameaçada pela sanção chinesa e por outro dos países em desenvolvimento tem todo um medo também de cair na chamada armadilha do endividamento ou de se colocar numa situação de dependência colonial imperialista em relação à China sei lá talvez até pior do que a situação de dependência em relação aos Estados Unidos agora o pós-coronavírus vai ser a prova dos nove de como essa iniciativa vai se sair se ela vai sair fortalecida porque com certeza vai existir requerimentos de reconstrução econômica e aí com certeza a iniciativa da Rota da Seda oferece recursos para isso mas por outro lado há toda uma guerra de narrativas entre os Estados Unidos da parte dos Estados Unidos para gerar desconfiança dos países em relação à China aqui só para colocar um pouco de tudo isso que eu tenho discutido em termos teóricos recorrendo à economia política eu coloco aqui só como questão que eu não vou poder dissertar e tentar responder mas só talvez para orientar o debate posteriormente talvez três grandes abordagens da economia política oferecem lentes através da qual a gente poderia olhar esse esse a direção e o sentido dessas mudanças que a ascensão da China coloca e particularmente a iniciativa Cinturão e Rota coloca para o futuro pós-coronavírus primeiro a abordagem neogramshiana questiona em que medida a transição do modelo econômico interno da China cada vez menos de um modelo baseado em exportações e no modelo que busca cada vez mais se orientar ao mercado interno e a exportação de capitais e na inovação tecnológica aquilo que o colega anterior o colega que falou antes de mim falou de indústria 4.0 da nova revolução tecnológica que é o que a China vem perseguindo nos últimos anos medida a transição no modelo econômico interno e da reestruturação da divisão internacional do trabalho a partir da ascensão da China reflete em termos de um posicionamento estratégico mais proativo do país que ao consolidar a iniciativa Cinturão e Rota deixaria de ser um seguidor de regras para se tornar um regulador de regras no ambiente internacional por meio da expansão do seu capital no exterior da terceirização da sua produção sobretudo nos países da Eurásia e do leste asiático do sudeste asiático e da extensão do global do seu poderio financeiro a fim de construir um novo bloco histórico mundial sob a sua hegemonia a segunda questão que relacionada sobretudo a teoria do sistema mundo do Giovanni Arrig e do Immanuel Wallerstein seria se é possível que a ascensão da China esteja inaugurando um novo ciclo sistêmico de acumulação de poder e capital no sistema capitalista internacional ou capitalista mundial no sistema mundo e o quanto isso alteraria as relações de desigualdade entre as nações dentro desse sistema se o mundo sobre a hegemonia da China seria mais ou menos desigual e se a iniciativa Cinturão e Rota estaria abrindo espaços de manobra na divisão internacional do trabalho e oportunizando ou não um desenvolvimento a convite para que países de regiões periféricas ou da periferia ou da semiperiferia do mundo pudesse experimentar uma mobilidade ascendente na hierarquia das economias do sistema capitalista e em terceiro lugar ao revisitar o debate clássico entre Kautsky e Lenin sobre a natureza do imperialismo que para Lenin seria a nova etapa a etapa final a etapa superior do capitalismo e para Kautsky que seria o ultra-imperialismo o revisitar esse debate indaga até que ponto a ascensão da China e a iniciativa Cinturão e Rota pode ser vista no sentido Kautskyano como um desejo da China ou um exemplo da China participando da formação de um cartel internacional em parceria com o capital transnacional para explorar conjuntamente o resto do mundo essa seria uma tese kautskyana ou em termos leninistas seria uma expansão isso representaria uma expansão e intensificação da competição entre as grandes potências que levaria a conflitos crônicos e eventualmente até a nova guerra mundial mas enfim isso são todas questões que antes de eu oferecer aqui uma de eu ter a pretensão de oferecer uma previsão eu deixo simplesmente as perguntas para que a realidade e futuras pesquisas iluminem isso deem respostas mais concretas no futuro aqui eu só vou entrar no meu último ponto muito rapidamente aqui alguns álbuns se eu já não extrapolei o tempo que é como o Brasil se insere nesse processo a China a divisão internacional do trabalho que a China tem promovido ela gera ela é basicamente três eixos ela é composta de basicamente três eixos um seria o eixo entre a China e os países desenvolvidos Europa e Estados Unidos sobretudo Estados Unidos Estados Unidos e Europa poderia para dizer que são os consumidores em última instância dos produtos produzidos na China e também os e é da onde a China que através do pagamento dessas mercadorias exportadas pela China geram reservas o acúmulo de reservas internacionais para a China que hoje são mais de 3,5 trilhões de dólares o segundo seriam os países sobretudo do leste asiático a relação entre China e os países do leste asiático que basicamente são fornecedores de bens de insumos intermediários sobretudo os países ali dos vizinhos da China que a China digamos é a grande plataforma montadora e esses países exportam os bens intermediários de alta tecnologia ou de média tecnologia que a China transforma e reexporta para os Estados Unidos e para a Europa e por fim teria o terceiro eixo que poderiam chamar de eixo China-Sul-Global que são basicamente os fornecedores de matéria-prima para a China o Oriente Médio e basicamente petróleo energia matérias-primas e alimentos produtos agrícolas o Brasil se insere nesse terceiro eixo e os dois principais produtos que o Brasil fornece é soja e minera de ferro o caso que eu tenho estudado com mais vagar e mais detalhamento que tem vários estudos publicados por exemplo na revista de economia e sociologia rural aqui no Brasil que é um texto chamado economia política do complexo soja-carne Brasil-China e outros estudos a gente tem junto com o centro brasileiro de estudos internacionais a gente tem um capítulo sobre os investimentos chineses no negócio brasileiro e tal enfim depois a gente pode detalhar isso a gente tem estudado essa relação o que eu chamo de o complexo soja-carne Brasil-China a ideia de complexo no Brasil existe em outros países existe também uma tradição sobre a constituição de como a agricultura integra capitais amontante e ajusante desse setor o discurso digamos convencional dominante chama de agronegócio eu prefiro chamar de sistema agroalimentar mas do ponto de vista das relações Brasil-China a gente pode falar de um complexo agroindustrial que articula esses dois produtos que articula a China como um polo importador de soja e o Brasil como um polo exportador para que a China importa soja? basicamente para alimentar suínos a soja brasileira ela vai virar ração para porco na China a China passa por um processo de reestruturação das dietas da população que tem um autor chinês chamado Philip Huang que ele diz que até há pouco tempo atrás os dados mostram isso até uma década atrás se você imaginar a dieta entre 10 partes 10 décimos basicamente a dieta chinesa ela é de 3 décimos de carne 4 décimos de vegetais não desculpe 4 décimos de grãos arroz basicamente 3 décimos de vegetais e 3 décimos de carne e proteínas em geral e hoje já é o contrário hoje já é uma dieta 4 3 3 no sentido de 4 décimos de carne 3 de vegetais e 3 de grãos e isso tudo gerou internamente na China uma reestruturação fabulosa também no sistema industrial a China produz cerca de 50% dos suínos do mundo e cada vez mais em sistemas de integração tipo a gente conhece aqui no sul do Brasil no oeste da Catarina no sul oeste do Paraná no norte e noroeste do Rio Grande do Sul sistema de agricultura integrada eles chamam lá as empresas integradoras a Sadia BRF que é o perdigão deles lá eles chamam de empresas cabeça de dragão são as grandes empresas integradoras e hoje basicamente cerca de 60% da produção de suínos já é em sistema integrado na China e esses porcos lá são alimentados com a soja brasileira também a soja americana e soja argentina mas o Brasil de toda a soja que a China importa 55% é fornecida pelo Brasil eu acho que deixa eu ver mais ou menos 19% pelos Estados Unidos e 8% pela Argentina historicamente quem e todo esse sistema na verdade desse complexo é controlado por uma meia dúzia de grandes corporações transnacionais historicamente esse comércio internacional seja de commodities agrícolas foi dominado por empresas americanas que é a ADM a Bumg a Cargill e a Luiz Dreyfus que é uma francesa chamada as ABCD são as grandes empresas de comércio em termos de commodities internacional e mais algumas duas três empresas asiáticas algumas japonesas Mitsui Toshio Marubeni e algumas outras de Hong Kong Singapura mas a China nos últimos anos ela lançou uma política no bojo dessa sua política de internacionalização e ascensão internacional ela lançou uma política chamada going out que é de exportação de capitais e dentro dessa política de exportação de capitais um dos setores priorizados é o agronegócio então tem uma empresa em particular tem outras mas uma que eu destaco é a COFCO que é a China National Cereals Oils and Foodstuffs Corporation que hoje já está entre as cinco grandes já está já na verdade já é a quarta maior empresa mundial já desbancou uma dessas quatro grandes empresas transnacionais americanas e ela é particularmente importante aqui no Cone Sul na América do Sul e no Brasil essa empresa ela comprou uma empresa chamada Nidera que é uma empresa holandesa e outra singapuriana chamada Noble que o diretor à época era o José Paulo Lima do banco BTG Pactual e se tornou e já entrou que eram empresas que não eram brasileiras que eram empresas uma holandesa e outra singapuriana mas cujos os ativos dessas empresas mais pesados as estruturas industriais dela e o grande mercado onde ela atuava era no Brasil no Argentina e no Paraguai então isso na verdade é interessante porque essas aquisições passaram por fora do radar se tu olhar nos dados de investimentos externos diretos no Brasil é como se eles não tivessem acontecido porque eles são empresas de outros países mas que na verdade atuam no Brasil e eles já controlam cerca de entre difícil dizer exatamente mas entre 5 e 10% do market share na verdade em torno de 10% do market share de grãos do Brasil que é mais ou menos a mesma média dessas outras grandes corporações e eles esperam chegar uma entrevista que eu fiz ano passado ano retrasado com o diretor brasileiro dessa empresa eles querem nos próximos 5 anos chegar a 20% e se tornar maior mas isso enfim é um desejo não sei se eles vão conseguir embora dinheiro para fazer para implementar essa estratégia eles tenham não é só essa empresa que está envolvida a China também tem vários outros investimentos que a gente também tem estudado no setor de logística sobretudo e no setor bancário embora ainda sejam bem menores do que do que o que foi anunciado ou do que aquilo que é temido pelos representantes do capital de outros países digamos assim os investimentos no agronegócio e em terras de outros países dos Estados Unidos e da Europa ainda são muito maiores do que os investimentos chineses no Brasil mas há um todo um temor e uma sinofobia digamos assim gerada por essas questões geopolíticas e tal inclusive agora pela mudança no discurso de política externa na política externa no discurso internacional do próprio presidente da república mas que não começou com ele e enfim assim só para terminar isso aí terminar essa minha exposição eu diria assim que a situação a China ela não cria uma situação não é ela que cria uma situação de dependência para o Brasil mas ela reforça uma situação que já existia porque essa dependência do Brasil como essa posição que o Brasil se colocou na verdade por conta por exemplo da lei Candir e outras coisas que a gente pode analisar como um exportador de produtos primários coloca o Brasil numa situação extremamente vulnerável num mundo que está passando por uma nova revolução tecnológica a grande questão hoje é que o Brasil está passando por um processo de desindustrialização embora o colega anterior tenha dito que a produtividade é enorme existe uma produtividade grande do trabalho no Brasil mas ela não é tão grande assim em termos internacionais se tu comparar com o capitalismo com os países desenvolvidos a produtividade do nosso trabalho do trabalho no capitalismo brasileiro é muito baixa ela é muito baixa comparado ao capitalismo americano ao capitalismo europeu sobretudo por quê? porque a nossa economia tem sido desindustrializada e porque tem passado por uma que alguns chamam de especialização regressiva uma concentração em produtos primários de baixa intensidade tecnológica que geram poucos empregos e pouco emprego de qualidade essa é uma das razões de a gente ter hoje uma enorme parcela da população em subemprego e emprego informal só que essa situação não é culpa da China não é porque a China quer que nós nos tornamos que nós estamos nos periferizando é porque na verdade o Brasil nós mesmos mesmo nos governos progressistas ou vamos dizer de esquerda anterior que tivemos nos 16 anos anteriores não tivemos capacidade de formular uma estratégia adequada para enfrentar ou para nos colocar nesse mundo cambiante nós estamos com a cabeça de a nossa cabeça ainda está da época do Fernando Henrique Cardoso da época de abertura comercial com algumas mudanças tópicas enfim de políticas importantes e tal que tivemos nos governos anteriores mas que não não teve inclusive na política externa com BRICS com tentativas de integração da América do Sul e tal política para a África e tudo redução da pobreza mas que não chegou nem perto não fez nem cócegas no sentido de reposicionar o Brasil na divisão internacional do trabalho e enfim agora a gente está numa situação nesse governo tenebroso que estamos vivendo agora nessa situação tenebrosa que estamos vivendo agora a situação está ainda mais agravada então realmente é uma situação muito temerária que gera muitas preocupações de como a gente vai se encaminhar num mundo sinocêntrico talvez que virão nas próximas décadas obrigado desculpe se eu ultrapassei o tempo eu fico aberto para as questões dos meus colegas Fabiano obrigada pela sua participação nós agradecemos muito e ficamos muito contentes de termos um colega representante da economia conosco num evento da filosofia reforço também volto a convidar os participantes para aqueles que estivermos assistindo pelo Teams a enviar as suas questões ao Fabiano e aí após a intervenção do professor Ricardo nós vamos colocar essas questões ao Fabiano e ao Gustavo então agora eu passo a palavra ao professor Ricardo da Federal do Mato Grosso do Sul coordenador do GT Marques e a tradição dialética que vai fazer uma intervenção como debatedor eu vou pedir para ele também como eu pedi aos outros participantes ele fazer uma curta apresentação antes de iniciar suas considerações e aí depois da intervenção do professor Ricardo nós passamos então as questões formuladas pelos participantes no chat isso aí Ricardo com você boa noite aos participantes eu sou o Ricardo Pereira de Mello da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul atualmente sou professor do curso de filosofia e também do programa de mestrado em filosofia pensado profissional em filosofia da UFMS atualmente sou coordenador como a Poliana falou coordenador do GT Marques e a tradição dialética da ANPOF que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e também coordenador do núcleo local do mestrado profissional em filosofia da UFMS Bom, eu fui escolhido hoje aqui como um debatedor no sentido de fazer perguntas tentar alinhar as duas perguntas dos dois participantes e acho que tem muitas coisas interessantes a ser levantadas aí nas duas questões Bom, eu gosto muito dessas teorias dos ciclos né hegemônicos que você levantou do Arrig e do Einstein mas eu quero levantar duas questões uma para o Gustavo e outra para o Fabiano Bom, tanto o Allenstein até mesmo a teoria o longo debate dos ciclos longos né do Contra-DF do Trotsky também levanta um pouco sobre isso e mais recente a questão até mesmo o Mandel no livro Capitalismo Tardil tem também relações próximas essa questão dos ciclos sistêmicos de hegemonia apesar que são visões diferentes de como que isso acontece mas eu quero levantar duas questões que eu acho que vocês podem trabalhar melhor no caso do Gustavo é bem interessante que esses momentos de transição econômica de transição dos ciclos hegemônicos é marcado também por profundas instabilidades nas relações sociais que nós temos nas questões dentro do capitalismo né então esses momentos de transição hegemônica são marcados por revoltas guerras manifestações basta ver que nesse período do que vai da primeira guerra mundial à segunda guerra mundial a gente dá muita ênfase com razão à revolução russa mas nós tivemos uma série de revoltas e movimentos comunais em toda a Europa inclusive também na Ásia e na América Latina são movimentos de grandes revoltas e rebeliões que nesses momentos de transição acontecem no mundo e a gente está vendo isso agora a gente está vendo no centro do capitalismo mundial os Estados Unidos as várias manifestações no Brasil e na Europa também aconteceu de maneira um pouco mais um pouco menos talvez pomposa como aconteceu nos Estados Unidos mas também aconteceu então esse é um aspecto que eu acho que talvez o Gustavo pode falar que é um pouco que as pessoas estão conversando que esses momentos de crise é também onde que acontece também esses momentos de revoltas e de rebeliões e a questão mais voltada para o Fabiano talvez você não falou ou não deu ênfase é que nós estamos vivendo uma crise que vem lá desde a crise do padrão do Bretton Woods desde lá da crise de 1971 onde o padrão ouro dólar se desvencilha completamente desse padrão que é formado a partir do padrão de 1944 no tratado de Bretton Woods e a China está se organizando para esse padrão esse novo a organização do sistema financeiro monetário internacional todo mundo dá muita ênfase à concorrência do capital industrial a reestruturação econômica da China o crescimento do PIB mas poucos estão dando ênfase à questão da nova organização do sistema monetário e financeiro internacional que pode ser multi-hegemônico porque a Rússia também está próximo dessa relação com a China então eu acho que tem dois aspectos importantes para a gente trabalhar e no meio de uma pandemia de uma crise muito aguda econômica que vem antes da pandemia e a pandemia agravou isso agravou a concentração do capital e essas discussões que nós estamos tendo de um lado as revoltas e as manifestações populares e do outro lado esse novo padrão é importante levantar eu acredito que o Fabiano vai trabalhar melhor isso que a crise de 29 a pandemia as pandemias que foram pequenas pandemias no período entre as duas guerras também houve uma crise do padrão a transição do padrão do padrão britânico libra ouro para um padrão uma economia sem padrão até uma reestruturação do padrão ouro dólar mundial a partir de 44 e agora a gente pode ver essa nova organização do padrão então eu gostaria assim se fosse possível como debatedor eu acho que nós temos duas ênfases de um lado a economia mundial no sistema monetário e financeiro e do outro lado o aumento o agravamento das contradições sociais que o capitalismo está colocando em termos mundiais então eu gostaria e talvez a ordem seria primeiro o Gustavo e depois o Fabiano professor a gente está reconectando o Gustavo se o Fabiano puder falar além então eu acho que pela ordem vai o Fabiano fazendo um comentário posso falar? sim, sim pode falar Fabiano obrigado professor pelos seus comentários e pelas perguntas muito instigantes se eu for tentar responder isso com uma profundidade eu vou ter que gastar outro tempo de palestra porque são realmente grandes questões essa é a questão monetária talvez é a grande questão junto com a tecnologia sobre a questão mais social das rebeliões e tal vou deixar um pouco mais para o outro colega responder mas assim só me veio um um insight agora enquanto você falava quando você citou vários autores aí o Kondratiev de Trotsky e tal. Eu destacaria junto nesse pessoal que discute ciclos, também o brasileiro, que é o Teotônio dos Santos, o Inácio Rangel, também, que retoma esse mesmo tipo de abordagem, e um não marxista, que é o Schumpeter, também, né? E os neochumpeterianos também tratam isso menos pela questão hegemônica, mas mais pela revolução tecnológica. Mas o o insight que eu tive foi do Lenin. O Lenin, no livro do imperialismo, ele fala uma coisa que eu acho interessante, que é que tenta explicar por que a revolução aconteceu na Rússia, né? Que a previsão de Marx era que a transição do capitalismo para o socialismo aconteceria nos países onde as forças produtivas estavam mais avançadas. objetivamente seria a Inglaterra, Alemanha e tal, né? Os países de capitalismo desenvolvido na Europa. Mas ela aconteceu na Rússia, que era o país atrasado no sistema internacional da época, né? No sistema mundo da época. E ele tem a a tese do Lenin de por que afora as questões internas da Rússia, a forma como isso se inseria na lógica internacional é que a Rússia era o elo mais fraco da corrente imperialista. Então, aqui eu deixo isso a minha a coisa totalmente especulativa aqui, o que eu vou dizer agora. mas talvez o Brasil e outros e outros países aí do sul global, talvez a Índia, agora estamos vendo eu não falei antes, mas a Índia e a China estão no conflito também, que eram dois BRICS que estão agora também complicados ou enfraquecendo os BRICS por causa de um conflito intra intra-grupo, né? Mas talvez o Brasil pode ser o elo mais fraco aí também na cadeia imperialista contemporânea, né? Vamos ver como é que vai se desenvolver as contradições internas aqui para tentar relacionar isso com o sistema internacional. Eu acho que é uma possibilidade. Não estou prevendo a revolução aqui, mas imagino que é uma coisa significativa. É um insight. Sobre a questão financeira indo bem ao ponto, assim, faz um tempo que eu tenho tentado refletir, não através de Marx, mas através de um outro autor que não é exatamente um marxista, que é o Karl Polanyi. Ele fala da grande transformação, ele analisa como o mundo, o sistema mundial liberal, do final do século XIX, sobre a hegemonia britânica, se transformou a partir da crise de 1929 e das guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ao invés de um sistema baseado no internacionalismo, no padrão ouro, na época, no Estado liberal, enfim, no liberalismo, foi substituído por um sistema de, por capitalismos nacionais com base em um Estado intervencionista, no caso, e intervencionista não só na economia, se nós pegarmos a Alemanha nazista e a Itália fascista, mas mesmo no campo, digamos, não fascista, nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos também foi o New Deal no pós-segunda guerra, no pós-grima crise de 1929. No Brasil foi Vargas, todos responderam a crise do liberalismo através de uma retomada do papel do Estado na economia. Dá para a gente imaginar que esse, após a Segunda Guerra, nós tivemos um certo, o Polanyi falava do desenraizamento, desembedas, que a economia, o liberalismo é uma economia desenraizada das relações sociais. Dá para a gente imaginar o capitalismo do pós-guerra, os 30 anos gloriosos, como um capitalismo enraizado. E essa crise que você mencionou ali dos anos 70, e que a partir dos anos 80, de 79, em diante, com a Tati, Reagan e Deixapin na China, vão dar início ao neoliberalismo, essa foi uma nova grande transformação. E agora a gente está observando o refluxo dessa grande transformação neoliberal, porque o neoliberalismo está sendo emparedado hoje. embora ele seja muito mais resistente do que o liberalismo original, ele é, digamos, um capitalismo zumbi, porque ele está morto, mas ele não é enterrado. A minha hipótese aqui é porque a grande, a força mobilizadora do neoliberalismo é o capital financeiro, a financiarização, e essa aí não vai morrer de nenhum. o que vai acontecer, pode ter essa emparedada, mas a questão é que, mesmo, se você pega o caso da China, a China que é um capitalismo de Estado, um socialismo de mercado, fica ao gosto do freguesa aqui, ela é um capitalismo que é financiarizado também, só que financiarizado de uma outra maneira, lá é financiarizado pelo Estado, a financiarização é uma financiarização liderada pelo Estado na China, sob o controle do Estado. mas não é menos financiarizada por causa disso. Então, é uma situação dúbia, assim, mas, objetivamente, assim, a grande questão, a potência hegemônica, em tese, ela sempre tem esses dois poderes, ela tem que ter o poder financeiro e o poder militar, né? Para ultrapassar o poder militar dos Estados Unidos, meu amigo, vai demorar muito tempo, porque eles têm, tipo, se tu juntar todo o poder militar do resto do mundo, não dá metade do poder americano, né? Em termos de investimento em capacidade militar. Mas, também, os Estados Unidos não têm como destruir todo o resto do mundo, né? Então, essa questão é mais, assim, de balanço de poder do que, propriamente, de efetivação, de destruição em massa, né? Mas, do ponto de vista financeiro, os Estados Unidos ainda têm a moeda de reserva internacional e o dólar ainda é visto como um safe haven, como quando você tem, quando tem uma crise financeira, todos os investidores correm para o dólar, porque one dollar is good as gold. Um dólar é bom como ouro, né? Hoje, não tem mais o sistema ouro, mas não tem mais o lastro em ouro, como tinha no sistema anterior, mas quem garante, no fim das contas, que o dólar vale é o governo americano e poderia o militar americano. Mas, a China, a China realmente não tem uma alternativa para isso, ela não tem uma moeda forte, inclusive, por quê? Porque, para você ter uma moeda forte que seja capaz de se tornar a reserva, moeda de reserva internacional, ela tem que ser conversível. Só que, se você torna a tua moeda conversível, você perde capacidade de controle dela internamente. E a tua moeda se torna vulnerável a choques externos, você perde a capacidade de controle da conta de capital. E a China não quer isso por enquanto, ela não está preparada para isso. Mas, eles têm, é uma coisa bem recente, muito recente, eles têm tentado, a iniciativa deles, tem várias, uma, por exemplo, é o estabelecimento de um sistema bancário internacional alternativo, ou que, não sei se dizer se compete, mas se coloca cada vez mais como uma alternativa ao sistema de Bretton Woods, Banco Mundial, BID, FNI e tal, que é, sobretudo, o Banco Asiático do Desenvolvimento e o Banco dos BRICS, mais o Banco Asiático do Desenvolvimento do que o BRICS, porque o Banco dos BRICS, ele tem uma grande quantidade de capital depositado, mas ele não está sendo gasto, por enquanto, porque está meio, o banco está meio parado, não está fazendo muito empréstimo, por enquanto, enfim, pela bagunça dos próprios países que detêm. Mas, o Banco Asiático do Desenvolvimento, esse sim, foi criado depois, foi criado um ano depois, o Banco dos BRICS, mas ele é, ele é muito poderoso e ele é o principal financiador da iniciativa a Cinturão e Rota, que eu mencionei, que eu tratei um pouco na minha exposição. E, além desse banco, ele tem os próprios bancos chineses, os grandes, a China tem quatro grandes bancos comerciais, bancos estatais, que estão entre, esses quatro bancos estatais, estão entre os dez maiores bancos do mundo. Então, a China já tem um sistema bancário bastante forte, competitivo, em nível internacional, mas que ainda não não está fazendo empréstimos como os bancos americanos, ele não é tão internacionalizado como os bancos americanos e europeus, mas no futuro devem se fortalecer. Outra iniciativa seria a coisa das relações intra-BRICS, ou da China, como os países da iniciativa Central e Rota, fazer as negociações em cestas de moedas nacionais, tentando fugir da dependência do dólar. Tipo, se a China faz um investimento lá no Cazaquistão, faz um investimento na moeda cazaque e não em dólar, não usa o dólar como a moeda de conversão. Essa é uma questão. E a iniciativa mais recente são as moedas digitais, que a China lançou agora faz três meses, dois, três meses, que ela lançou o Yuan Digital, usando, na verdade, o mesmo tipo de tecnologia que está por... o blockchain que está por trás da Bitcoin. Não é que está por trás da Bitcoin, mas é o mesmo tipo de tecnologia, que é o blockchain. E é interessante porque na China, os chineses mesmo, eles já praticamente nem usam dinheiro mais. Lá você paga tudo com o WeChat, que é o WhatsApp deles. Você só usa... Num toque do teu celular, você faz pagamentos, transferências e tudo. Eles não usam dinheiro mais. E agora, você não vai mais... Nos próximos anos, se espera que nem vai existir mais o dinheiro de papel. O dinheiro vai ser simplesmente um dígito virtual. E para o consumidor, mesmo, o usuário vai mudar pouca coisa, porque ele já estava acostumado com isso. Mas até então, existia um lastro em papel bancário, moeda e tal, com a carinha do mal lá. E agora, não vai mais ter. Vai ser só o blockchain. Enfim, se isso se mostrar viável, e eu acredito que vai ser, ao menos internamente, daqui a uns tempos, eles vão começar a exportar a ideia, exportar o próprio meio, o próprio meio tecnológico através do qual isso acontece. E talvez, aqui também, isso aqui é tudo especulação, não estou aqui fazendo nenhuma previsão, mas eu acho que esses são alguns caminhos que dependem de desdobramentos da realidade e também de mais pesquisas nessa parte, mas são, eu acho, os caminhos por onde vai essa coisa aí. Então, terminei, obrigado. Desculpa. Não está ok. Eu acho que agora passa para o Gustavo, as questões para ele. Gustavo? Só uns segundinhos, ele já está entrando. Oi, pessoal. Então, a gente vai passar agora para o Gustavo. Vou colocar ele no mudo aqui. Assim. você está me ouvindo, Gustavo? Gustavo, você está me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, tá. Então, eu vou te colocar três questões, né? Respondendo, então, a questão que foi colocada pelo Ricardo a respeito do acirramento social, das contradições sociais que se dá com a pandemia e ele pegou para me comentar os movimentos populares e as manifestações no interior da crise, né? É um ponto interessante de ser discutido porque é importante a gente ter em vista sempre que as pessoas, elas não se manifestam meramente por uma questão de consciência ou puramente ideológica, as pessoas se manifestam em função de suas necessidades. e uma pandemia como essa, ela coloca inúmeros setores da sociedade numa situação catastrófica. Hoje, nós tivemos uma greve da magnitude enorme, por exemplo, feita pelos motoristas de aplicativo, o qual, inclusive, eu já discuti algumas vezes, mostrando que é uma forma de trabalho assalariado, de salário por peça, né? vinculando, inclusive, a coisa, aspectos que eu comentei na minha primeira fala, como antes você tinha trabalhadores autônomos, por exemplo, em táxi, agora você tem uma massa de trabalhadores empregados por uma empresa de dimensão mundial, para a gente ter ideia do grau de centralismo, né? Do grau de centralização do capital que essas novas formas tecnológicas colocam. Então, e inúmeras outras coisas começam a estourar em diversos lugares, embora, como todo início de crise, como essa produzida pela pandemia, também se produz muito medo, né? O medo de perder o emprego, a vontade, às vezes, de aceitar uma negociação em condições rebaixadas, com medo de que pode vir uma situação muito pior, como foi colocado com o MP do Bolsonaro, que, relembrando aqui, a MP colocou nas grandes empresas, a pessoa recebe 30% do salário e o restante é um percentual do seguro-desemprego, né? Que é R$ 1.800, Então, para os salários médios, principalmente, um impacto bastante expressivo. Mas, o medo, evidentemente, ele tem vida curta, porque chega uma situação que você já não tem muito a perder, né? O Brasil atingiu agora, nesse último, exatamente nesse último mês, que o governo divulgou dados pela primeira vez, ele ficou quatro meses sem divulgar dados. Hoje, tem até várias reportagens falando esse respeito, mostrando que mais da metade da população ativa no Brasil hoje está sem trabalho. Pela primeira vez, isso aconteceu desde o início da série histórica, né? Mais da metade da população idade apta a trabalhar não está trabalhando. O problema que eu vejo, para comentar essa pergunta, é que, infelizmente, a maioria das opções que são apresentadas para essa massa de trabalhadores cada vez mais sem saída, que já começam a esboçar reações nos Estados Unidos, nós vemos a magnitude das manifestações que teve nos Estados Unidos com relação aos setores mais palperizados, que são os trabalhadores negros dos Estados Unidos, manifestações que tomaram conta do país inteiro, que perdeu o controle, mesmo diante das ameaças do Trump. O grande problema, acho que é o grande impasse que está colocado à humanidade nesse período, é que se apresentam apenas saídas que prometem remediar o problema nos marcos do próprio capitalismo. é a velha palavra de ordem de humanizar o capitalismo, como se fosse possível humanizar aquilo que não se rege por nenhuma necessidade humana, seja lá o significado específico que isso tem. Ou então a dualidade que hoje impera na sociedade, que é a dualidade ou é mais Estado ou menos Estado, sem refletir a fundo que o Estado não pode ser compreendido como uma coisa separada do mercado da economia capitalista, ele é parte integrante. Uma das principais funções do Estado é de garantir que os pressupostos para o próprio capital reproduzir. Retomo novamente a minha fala inicial, então, por exemplo, garantir um patamar mínimo de saúde não é um benefício, isso aí é garantir que a força de trabalho possa ser reproduzida, que o trabalhador possa ir para casa e possa voltar de novo. Então, o Estado, ele garante o próprio mecanismo de reprodução do capital, independente se a estratégia colocada seja de uma participação maior ou menor do Estado. E o mais curioso é que os espaços que o capitalismo oferece hoje, eles são tão limitados que, mesmo governos com discursos completamente antagônicos, do ponto de vista econômico, fazem muito pouca coisa diferente, né? Saíram os números do IBGE relativo a 2019, por exemplo, mesmo a gestão Bolsonaro, o percentual de participação do Estado na economia, se considerarmos as receitas primárias da União em relação ao PIB brasileiro, ela até aumentou um pouco de índice de passagem, né? Então, os limites que ela oferece são muito grandes e hoje eu não vejo um principal problema é falta de mobilização dos trabalhadores, pelo contrário, nós vemos todos os anos praticamente levantes em patamares que nunca tinham sido vistos antes. Por exemplo, você teve hoje um cheiro que não é dos países mais povoados e populosos da América Latina teve as maiores manifestações de rua da história do continente, né? Com a presença de 2, 3 milhões de pessoas na rua simultaneamente um único ato que adquiriu um grau de radicalização poucas vezes vistas nas décadas anteriores. Então, as mobilizações, a movimentação da classe trabalhadora ela sempre acontece porque eles se movem por causa das suas necessidades. Eles não se movem porque são revolucionários ou conservadores ou liberais se movem porque chega num ponto que eles falam não dá mais e a pandemia do coronavírus agora coloca mais do que nunca essa situação ainda que a velocidade com que os movimentos se desenvolvem nunca pode ser previsto de antemão porque tem vários elementos que interferem, né? Agora, o principal problema que eu vejo é que as alternativas que são colocadas as saídas que estão colocadas diante dessa crise é sempre uma tentativa de remendar o capital, né? E aí o trabalhador fica diante dessas alternativas que todas elas já mostraram seu fracasso no passado, né? De remediar o capitalismo com mais ou com menos Estado todas elas fracassaram fracassam seja ao modo keynesiano seja ao modo liberal todas elas fracassam porque o Estado está vinculado está embrenhado em todas as relações capitalistas e tem funções de garantir as condições mínimas da sua reprodução de garantir os pressupostos do capital de dar um padrão monetário que seja usado nacionalmente veja que legislação trabalhista claro que é importante lutar por direitos trabalhistas mas os direitos trabalhistas em última instância são a necessidade do próprio capital porque ele quer competir em condições iguais então não dá para uma empresa ter direitos trabalhistas cheios e a empresa lá do outro lado que compete tem direitos trabalhistas Y então se normaliza os direitos trabalhistas para o país inteiro isso é a primeira exigência que as multinacionais fizeram quando começaram a chegar no Brasil nos anos 30 final dos anos 30 a exigência foi um pouco interrompido pela guerra mas a primeira exigência que eles fizeram a Vargas foi essa eles falavam a gente quer correr em condições iguais então diante do capital todos os seres humanos são iguais a igualdade para explorar os trabalhadores em igual medida é a primeira exigência do capital ainda que ele procure burlagos também de diversas formas então eu já vejo uma reação acontecendo aliás eu vejo esse último período do último ano marcado por mobilizações bastante assentosas esse ano por exemplo quando estourou a pandemia em São José dos Campos o sindicato fez um chamado para que o setor não fosse trabalhar por conta própria antes de qualquer resolução do governo nem nada e 80% do setor aderiu imediatamente e as negociações foram várias vezes rejeitadas com essas propostas de retiradas salariais postas pelo governo então há inúmeros indícios em vários lugares a greve mesmo que agora aconteça o passo colocado agora é isso apresentar para o conjunto da classe trabalhadora brasileira uma saída que não seja remendar o capital certo Gustavo você está me ouvindo tá então tá então vou passar para as questões tá para as três questões que foram feitas eu vou lendo uma depois da outra então pessoal a gente está só confirmando aqui sou eu que estou na tela eu estou com dificuldade de ver aqui tá beleza a gente está com um probleminha técnico como a gente já tinha falado né tem tanta tecnologia mas a gente está com um problema que elas não se conversam então Microsoft Linux não tem compatibilidade aqui o Gustavo ele está nos escutando por telefone então o que eu vou fazer agora é passar para as questões dos participantes né teve muita questão para o Gustavo eu vou simplesmente colocando as questões na ordem que elas foram feitas eu vou colocar as três primeiras questões e aí depois a gente vê em função do tempo se a gente pode conseguir se dá para a gente colocar as outras tá então a primeira questão Gustavo foi colocada pela Cíntia e ela gostaria de entender um pouco melhor a questão dos títulos de valor do mercado então é uma excelente questão na verdade inclusive para entender essa insanidade que é o mercado capitalista uma discussão longa mas eu vou tentar expor aqui de forma sucinta e o X da questão para que possamos compreender essa questão dos títulos de valor é que no capitalismo a realidade se duplica você tem uma realidade literalmente duplicada e essas camadas elas vão se aumentando literalmente uma após a outra é como se fosse uma fantasia que se torna realidade então tudo aquilo que acontece que é produção de riqueza efetiva ela se duplica primeiro entre mercadoria e dinheiro sendo dinheiro a expressão mesmo da circulação de mercadorias como eu falei antes não tem circulação de mercadorias então o dinheiro não significaria nada mas só que no capitalismo a impressão nossa não é que o dinheiro é senhor e soberano porque o dinheiro te permite ter acesso a qualquer mercadoria na magnitude correta a mercadoria não a mercadoria você não tem garantia que ela vai ser trocada por dinheiro e se sobrepõe ainda ao dinheiro espécie outras formas ainda mais fantasmagóricas do que o dinheiro que são chamados títulos de valor que tem várias formas você tem títulos de valor que são simplesmente empréstimos que circulam também como dinheiro são títulos de pagamento então uma sanidade completa que uma dívida se transforme em dinheiro a pessoa tem um título de uma dívida ela pode usar esse título que vai ser embolsado numa data pré-determinada para pagar uma outra compra uma outra compra uma outra compra e depois elas se compensarem todas umas nas outras e se uma delas falhar todo o circuito falha você tem formas que é chamada de capital fictício mas que é uma forma nome que às vezes é enganoso porque ele é fictício mas não quer dizer que ele paira 100% no ar que são direitos sobre a produção futura ou sobre o passado então você tem por exemplo ações que a propriedade se duplica você terá a produção acontecendo aí da empresa você tem um título de propriedade que te dá um direito de apropriar de uma fatia daquele valor e esses títulos também podem ser vendidos mudar os proprietários que passam a ter direito de ganhar o valor sobre esses títulos ou títulos de dívida pública que você emprestou para o Estado o Estado já gastou a riqueza deixou de existir mas meio que te dá um direito a uma fração dos impostos na forma de juros mas o que é importante nessa coisa toda é que todas essas formas que nós achamos extremamente estranhas que vemos na televisão o tempo inteiro e não compreendemos às vezes muito bem o que é ações títulos de dívida títulos de dívida pública todas elas só realmente se mostram enquanto valor se o circuito de produção de mercadorias continuar a se reproduzir se ele continuar o circuito se realizar você colocar o dinheiro a empresa produzir o valor sair afinal ainda que ele migre para esses títulos de distintas formas podendo ou não se realizar mas o que aí é interessante do ponto de vista da discussão da pandemia para não estender mais a esse respeito é que todos esses títulos que parecem ser valor em si que parecem ser a manifestação da própria riqueza nosso olho brilha quando a gente olha para conjuntos de cédulos de dinheiro ou para títulos que aparentemente valem muita coisa tudo isso se esvanece tudo isso se estoura quando o circuito de produção de mercadorias não é capaz de se realizar e o que rege a ação dos indivíduos capitalistas dentro dessa economia é a posse desses títulos e quando a economia não consegue mais continuar todos eles se mostram como não valendo nada não se realizam não se materializam né então veja como gerir uma pandemia como essa em uma situação onde acumular a mercadoria que é aquilo que de fato nós utilizamos e mercadoria são roupas são alimentos são computadores são livros são vestes isso não tem interesse nenhum para o capitalista a economia se recebe e deve mandar ela para fora mandar ela para fora e transformá-la o quanto antes ou em dinheiro em espécie ou em títulos de valor e tem uma frase que significa bem isso que é uma frase de Shakespeare que Marx fala no Capital que é a mercadoria ama o dinheiro mas o curso do verdadeiro amor nunca é suave né porque evidentemente o dinheiro não ama a mercadoria como a mercadoria ama e aquilo que satisfaz todas as nossas necessidades se torna no capitalismo apenas é algo que está a serviço de uma acumulação abstrata de capital que se expressa na forma de dinheiro ou em outros títulos de valores como esse que eu mencionei certo Gustavo obrigada obrigada por resposta a gente passa agora em questão de mim estou ouvindo perfeitamente beleza então o Demior ele coloca a questão de que existe uma previsão de uma crise de dimensões próximas a iniciada de 1929 e ele quer saber se você concorda com essa previsão e caso positivo qual seria a sua natureza a natureza dessa crise e se é o coronavírus que a provocará certo uma questão interessante eu não descarto essa possibilidade de uma crise de magnitudes do nível da de 29 mas também não afirmo categoricamente que isso vai acontecer pela seguinte razão para o capital a destruição às vezes é a salvação para o capital conseguir retomar um novo ritmo de valorização não é à toa que por exemplo após o pós-guerra com toda a destruição massiva de capital de pessoas de capacidade produtiva e tudo mais próprio desenvolvimento que a guerra propiciou você teve depois ciclos bastante expressivos de valorização do capital agora uma coisa certa ciclos de acumulação de capital não significa melhorias generalizadas por conjunto da classe trabalhadora muito pelo contrário eu acho que está dado sim com a pandemia um processo que deve acelerar a falência de muitas empresas que deve fazer com que haja uma centralização do capital que poderia levar 5 ou 10 anos para acontecer que aconteça num prazo muito curto de tempo daí eu não afirmo categoricamente que vai se seguir a crise do coronavírus uma crise desses patamares eu não descarto essa possibilidade mas certamente o capital passa para um novo patamar de acumulação que significa que é também um novo patamar de exploração da classe trabalhadora e eu penso que começa a se entrar aí sim uma mudança drástica com que foi esse padrão do capitalismo que a gente se acostumou desde o pós-guerra uma luta mais desenfreada pela fatia de mais alia que é produzida pela sociedade uma centralização de capital maior um patamar de níveis mínimos de garantias mínimas de direitos trabalhistas muito inferior a que nós tivemos no período passado isso já está sendo retirado agora tende a se dar de maneira muito mais acelerada e um momento muito mais turbulento que o anterior me parece agora daí eu não faria uma predição a falar assim olha vai vir após a pandemia uma crise do patamar X até porque nós já estamos dentro dessa crise a pandemia estoura no interior dessa crise e ela materializa a expressa de uma maneira bastante ampla mas uma coisa é certa mudanças muito grandes e um mundo muito diferente daquele que nós estávamos acostumados no período anterior não que ele era bom não é esse o caso mas eu acho que desafios e tarefas muito maiores estão colocadas tá ótimo Gustavo eu passo agora a pergunta do Felipe Talfar uma pergunta mais longa o Felipe agradeço pela questão ele é da Universidade de Caxias do Sul da UCS então a pergunta é a seguinte alguns marxistas desde o final da década de 80 insistiram na teoria do colapso a fonte do argumento é que o desenvolvimento tecnológico resultante da inserção da microeletrônica nas tecnologias de produção teria levado a lógica das relações de produção capitalistas conseguir cada vez menos dar conta da reprodução da nossa vida material podemos observar isso quando você fala que o desenvolvimento tecnológico acaba por aumentar o tempo de trabalho da sociedade e criar um grande exército de reserva do outro lado essa tese passou a ser muito questionada em termos de teoria do colapso e foi considerada apenas como a expressão de um novo ciclo de acumulação o que você acha disso nesse sentido podemos dizer que a indústria 4.0 possui a tendência não determinante de colapso estrutural ok é uma questão interessante primeiro é importante deixar claro que essa noção de teoria do colapso ela foi colocada de várias formas ao longo da tradição não é o meu objetivo aqui fazer um resumo mas extrapolaria o tempo com toda certeza há formas de teoria do colapso que eu rejeito categoricamente que são aquelas formas que a cada crise as pessoas acham que aquilo ali é a crise do colapso do capitalismo na verdade as crises do capitalismo são elas mesmas criam a possibilidade de um novo ciclo de acumulação essas tendências elas se alternam então eu literalmente não acho que é possível fazer um ponto de demarcação e dizer essa é a última crise ok ainda que então por isso que eu digo que existem várias dessas abordagens eu acho que existe uma tendência interna no capitalismo uma tendência estrutural que se materializa sobretudo na queda tendencial da taxa de lucro de tender para um colapso mas isso significa que a próxima crise vai ser a última aquela vai ser o colapso ou a seguinte porque dentro dessa tendência também tem outras contra tendências posso dar só um exemplo você imagina o que foi para o capitalismo a China utilizou isso a seus horrores setores enormes da população que estavam por exemplo dentro de uma situação de economia camponesa com um vínculo de mercado mas ainda não tão profundo como é a classe trabalhadora salariada que foram aos dezenas de milhões sendo introduzidas no mercado gerando assim uma expansão horizontal de capital que podia não aumentar a taxa de lucro mas aumentava a massa de pessoas sobre o qual o capital atuava e que permitia desvalorizar só para não exemplo existem vários outros então agora uma coisa é fato o capitalismo tem essa contradição independente de teoria do colapso a prova viva disso é o próprio exemplo que eu dei do Brasil você tem um país onde mais da metade da força de trabalho disponível vamos chamar assim está sem emprego ou está no subemprego em condições das mais precárias convivendo em paralelo com o desenvolvimento tecnológico que dá saltos cada vez maiores então o capitalismo o desenvolvimento tecnológico em si é bom atacar o desenvolvimento tecnológico é uma tolice o desenvolvimento tecnológico é o aumento da capacidade humana de apropriar utilizar de maneira mais eficiente os recursos disponíveis na natureza então não é um problema o desenvolvimento tecnológico mas essa é uma contradição indiscutível no capitalismo que é a capacidade de usar esses recursos a serviço do desenvolvimento das necessidades das capacidades humanas isso aí me parece ser inquestionável ainda que não necessariamente um desenvolvimento tecnológico em particular culmine no colapso da sociedade porque tem vários outros fatores envolvidos não se trata dessa relação que elimina uma série de outras determinações que estão presentes esse é um aspecto do problema então é fato que nós passamos com um novo desenvolvimento tecnológico e é fato que esse desenvolvimento tecnológico precisa de uma massa acelariada menor e pior ele precisa de uma massa acelariada menor com uma taxa de lucro mais baixa então se ele precisa de uma taxa de lucro mais baixa o excedente possível por exemplo para o Estado também se reduz então essa disputa hoje mais Estado menos Estado é uma disputa do interior do capital por exemplo mas disso eu não concluo que essa revolução tecnológica que está em curso vai culminar no colapso do capitalismo na próxima crise isso não só não concluo como acho que quem faz essa conclusão é necessariamente uma conclusão apressada e você concluir que o capitalismo tem uma tendência geral que torna cada vez mais difícil ele reproduzir seu ciclo e não permite você determinar de antemão que essa ou aquela transformação esse ou aquele momento vai se dar no colapso do capitalismo então só para dizer em certo sentido eu sou adepto de uma teoria do colapso mas não uma teoria do colapso iminente o colapso é uma tendência geral do capitalismo que convive com várias outras e a destruição ela abre espaço para o capital se acumular e para ele se reproduzir então não existe uma crise que se aprofunda enquanto crise 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 até o colapso do capitalismo a coisa não se dá dessa maneira simples e a acumulação faz parte dos ciclos da crise do capital é uma dimensão da crise do capital a crise ela convive com o capital como qualquer outra categoria o capital ele é crise o que muda são as formas como ele se manifesta então mas é um tema interessante e que normalmente quando se fala das crises do capital é importante fazer essa questão porque as pessoas tendem a entender de uma forma no lateral sem que você está falando que vai ter uma catástrofe necessária no próximo ano não acho que seja necessariamente dessa forma mas existe uma catástrofe cotidiana que o capitalismo alimenta a cada dia e que todos esses processos não fazem se não ampliar eu acho que essa é a lição principal e que nos coloca como tarefa enfrentar uma luta de vida ou morte contra a própria forma de organização social e não tentar consertar o que não tem com ser certo Gustavo obrigada são muitas questões eu vou colocar mais uma aqui e aí a gente vai se encaminhando para o encerramento desse primeiro encontro desse ciclo de conferências é uma pergunta também um pouco longa é sobre as crises também então você se sinta à vontade de remeter a resposta que você já estava dando agora a essa última questão então o Vinícius ele pergunta ele foi espertinho ele colocou quatro questões em uma então tem A, B, C e D ele pergunta o seguinte primeiro ponto como é caracterizada a crise mundial B, como a crise atual do capitalismo que explode agora 12 anos depois de 2008 se relaciona com um posicionamento específico sobre os ciclos econômicos longos e curtos e aqueles que defendem esse tipo de posicionamento C, não seria a crise de 2020 mais uma evidência de que o capitalismo se não for derrotado por uma revolução socialista vitoriosa é capaz de seguir se reconstruindo não seria essa visão de ciclos longos e curtos que não tem muito respaldo dentro do debate econômico marxista internacional um retorno à tese da crise estrutural como sustentar a tese de que a crise capitalista está em vigor há mais de uma década e não romper com princípios básicos da teoria marxista ok são várias questões mas elas estão conectadas a parte que eu tenho dúvidas embora também a questão ela tem vários né pressuposto uma longa discussão muito interessante de passagem sobre a teoria das crises e tudo mais eu não vejo contradição veja eu penso que a maneira mais correta de ver a coisa é a seguinte o capitalismo ele é crise ele contém a crise interiormente necessariamente e é nesse sentido que eu entendo a crise como sendo um elemento estrutural do capital agora ela pode se manifestar de várias formas de várias intensidades ao longo do tempo a teoria dos ciclos longos e curtos também tem uma longa discussão tem várias interpretações a esse respeito tem uma de Konstadiev na Rússia nos anos 20 tem de Ernest Mandel que é um autor também conhecido embora seja inquestionável que o capitalismo tenha ciclos no seu interior eu vejo essa teoria mais como uma constatação empírica do que se passou do que como algo que de fato explica o que acontece se a gente fizer uma análise retrospectiva das crises no passado nós vamos ver que ela tem ciclos e que tem ciclos de longa duração digamos assim que se manifestam de maneiras mais intensas e dentro desse ciclo tem ciclos menores mas isso é uma constatação empírica não vai a fundo em quais são os elementos específicos que a produza nós poderíamos passar horas discutindo esse tema colocando vários elementos eu não acho que seja possível fazer uma predição do futuro no sentido de falar assim nós vamos ter uma crise a cada 10 anos nós vamos ter uma crise em x e x tempo dentro das quais em período menor eu não acho que seja possível de fazer isso porque existem vários elementos que não são passíveis de ser determinados de antemão como eles vão se manifestar qual vai ser a sua intensidade onde posso citar um exemplo concreto pensem na Alemanha ocidental quando teve a restauração o fim da União Soviética em 89 os caras ganharam ali em uma tacada só um mercado consumidor formado por uma massa de trabalhadores qualificada de mais de 10 milhões de pessoas uma percentual altamente significativa da Alemanha as empresas alemãs passaram do dia para a noite para poder vender para um mercado que antes era completamente externo e para poder utilizar para produzir com a mão de obra que era mais barata pelos padrões que eles tinham antes e bastante qualificada tinha como alguém ter previsto isso em 85 86 falaram assim vai restaurar lá vai cair Alemanha Oriental elas vão se então tem coisas que não estão sendo previstas de antemão agora o que dá para ser dito que o capitalismo ele tem aspectos estruturais inelimináveis eles tem contradições estruturais inelimináveis que pode se manifestar de distintas intensidades e essas contradições que ele contém é também um germe para que nós possamos organizar a massa da classe trabalhadora dos produtores que se movimentam dos que produzem toda a riqueza que depois vai se distorcer naquelas formas místicas que a gente estava comentando antes direito títulos de valores e tudo mais nós podemos organizá-los para colocar esse sistema abaixo e todos esses processos colocam essa possibilidade porque as pessoas se movimentam em função das suas necessidades elas se movimentam elas se colocam em ação porque não dá mais para aceitar agora nós temos que construir um movimento amplo e suficiente para que possa apresentar e convencer essa massa de trabalhadores que é possível eles assumirem o controle da riqueza que eles já produzem e as crises colocam essa possibilidade elas por si só elas não levam a transformação da sociedade capitalista na sociedade capitalista se não há uma organização nesse sentido foi mencionado na questão e eu tenho pleno acordo se você não se você não utiliza toda essa massa que o próprio capitalismo gera no seu interior né de organização de rebelião de manifestação de luta dos trabalhadores em diversos aspectos se você não consegue organizar isso para uma luta definitiva contra o capitalismo mesmo esses ciclos se recomeçam se recomeçam se recomeçam ainda que as situações possam ou não ser cada vez mais degradantes em um deles então essa possibilidade está colocada a gente não precisa predizer as crises né a tarefa que está colocada é conseguir apresentar para a classe trabalhadora do Brasil dos países da América Latina da Europa da Ásia do mundo ok apresentar uma saída que não é a saída de consertar o capital que não é a saída com quem a coisa é tão absurda que hoje tem uma corrente que está ganhando fôlego no Brasil que se dizem marxistas e que dizem que vão resolver o problema do capitalismo brasileiro emitir moeda entende essa é a saída que grupos começam a dar né agora a gente vai emitir moeda podem acreditar e com isso nós vamos fazer o desenvolvimento industrial brasileiro ali acolá papapá então ou são simplesmente saídas como também tem vários manifestos que tem hoje que querem remediar o capital que quer humanizar o capital não tem jeito no capital as coisas se dão sempre pela forma mercadoria o Estado é base de sustentação da própria sociedade capitalista pode existir pioras dentro do capitalismo contra as quais a gente tem que lutar com certeza né não tome opundo a essas pequenas lutas mas essas pequenas lutas nunca vão ao fim ao cabo resolver a situação então a tarefa que está colocada hoje não é tanto uma tarefa de predizer as crises eu acho que é possível estudar a sociedade capitalista e concluir que ela possui crises crônicas eles podem se repetir no ritmo quer seja mais longo quer seja mais curto quer seja mais intenso quer seja independente disso essas crises colocam a possibilidade de organizar quem tem no fundo todo o poder da sociedade ou toda a possibilidade de poder sobre a sociedade que é a classe trabalhadora e colocá-la de fato como organizadora e gestora da riqueza que eles mesmos produzem não pela forma do mercado então eu acho que essa saída que está colocada eu acho que a crise do coronavírus a pandemia por ainda que possamos lamentar todos os dias toda a destruição e catástrofe que ela está gerando mas ela nos coloca a possibilidade agora inclusive de dialogar essas coisas com o trabalhador de maneira mais palpável agora a gente viu no dia a dia não adianta você ter o dinheiro as máscaras sumiram do mercado um monte de produtos chegavam para o mercado e não existia os vínculos vários vínculos que costumam ficar camuflados agora vieram à luz do dia e nos dá uma oportunidade única de passar a discutir com as pessoas a mudança da forma de sociedade apresentarmos uma saída uma perspectiva que não é remediar o capitalismo mas é destruí-lo e eu acho que o estudo das crises é importante nesse sentido não como uma tentativa de contorná-las o máximo que você consegue é jogar ela um pouquinho mais para frente na melhor das hipóteses mas como a tentativa de pôr fim nesse sistema que é o produtor e que traz dentro de si a crise como elemento que é inerente e ineliminável independente de teorias que são importantes também podemos discutir em um debate específico sobre o tema mas independente de qual catastrofista ou não é a visão de uma pessoa X ou Y a respeito das crises dentro do capitalismo está certo Gustavo muito obrigada pelas respostas nós tivemos muitas reações muito interesse dos participantes restaram algumas questões tem uma questão sobre a paralisação nacional uma provocação sobre a China uma questão do Herman sobre a possibilidade de mobilização da classe média mas tendo em vista o adiantado da hora eu passo então para o encerramento do encontro de hoje e gostaria de agradecer muito aos conferencistas aos técnicos aos participantes que nos assistiram pelo Teams aqueles que nos acompanharam pelo Facebook tivemos contribuições excelentes dos conferencistas muitas questões muito engajamento do público participante e eu gostaria também de lembrar antes de encerrar esse primeiro encontro que nós vamos ter um segundo encontro na semana que vem com a participação dessa vez da Júlia e do Fábio da Júlia Lemos Vieira e do colega Fábio Sobral então eu peço reforço novamente aos interessados que se inscrevam pela página da Unicinos e que participem aqui pelo Teams também e eu queria também passar a palavra ao professor Inácio que está organizando comigo e com o professor Ricardo está organizando esse evento chegou um pouquinho atrasado né Inácio ele estava em aula e não pôde fazer abertura então como castigo a gente colocou ele para encerrar encerrar esse primeiro encontro então é isso eu me despeço aqui desejo uma boa noite vejo vocês na semana que vem e passo a palavra ao professor Inácio vai lá Inácio uma palavrinha bem rápida muito obrigado pelas falas de vocês professor Gustavo Fabiano e Ricardo eu não pude assistir não consegui assistir todas as falas sobretudo do professor Gustavo né no começo peguei só a parte final bom eu queria acrescentar apenas um um ponto que eu não sei se a Fabiana e os colegas também já mencionaram mas faleceu esta tarde um professor professor Carlos Sine Lima que atuou no nosso programa de pós-graduação quando da sua fundação o nosso programa na realidade está completando 20 anos no ano agora neste ano em março ele completou 20 anos e no ano 2000 o professor Carlos Sine Lima ele entrou no nosso programa ele saiu da da PUC e antes da PUC ele também trabalhou na URGS né e bom em outros locais também mas é uma pessoa que marcou bastante a sua presença no nosso programa de pós-graduação mas sobretudo na filosofia brasileira em torno da discussão sobre questões hegelianas questões ligadas ao monismo dualismo monismo questões ligadas à dialética ele tem um livro muito conhecido intitulado dialética para principiantes que foi editado pela editora unicinos dialética para principiantes é alguém que conhece também bastante a filosofia de Marx né sobretudo a de Hegel mas também a de Marx e que escreveu sobre esses temas então com profundo pesar né comunico e compartilhamos essa informação do falecimento que aconteceu hoje à tarde do professor Carlos Cine Lima nós também expressamos o nosso conforto e carinho à esposa Maria Tomazelli e demais familiares né é isso uma boa noite então tchau 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 tchau